Só me lembro de uma coisa, quem que tinha ido com o Kirei pro Monastério mesmo? Ninguém, ele foi sozinho né? Estou indo rápido Só pra ver se eu anotei direitinho aqui Bom, então vamos fazer aqui a primeira parte do Kirei Vocês ficaram aí atrás da última sessão né, porque vocês me juntaram aí com os longbas né, inclusive os cadáveres estão todos no chão aí, as criaturinhas cavalo dracônicas espalhadas pelo chão Inclusive o Tanatsu Calma, vou chegar lá E entre os cadáveres está o ex-companheiro de vocês, Eto estendido aí no chão, em brasas, ainda se apagando após o ataque né O corpo dele ali, você vê aquela queimadura severa, pesadíssima, pelo todo o corpo dele A única coisa que se salvou do que ele tinha ali, realmente foi a daia de adamante, por causa do material dela ser de boa qualidade Então essa é a única coisa que vocês tem de resquício do amigo de vocês, além do que sobrou dele né Isso se deu ao fato do Kirei ter pego a espada amaldiçoada né, talvez por uma ganância por poder aí Talvez querer colecionar a espada, no final já tinha mais de três e pegou mais uma né Exatamente E vocês depois de ver que tudo isso aconteceu por causa disso, vocês optaram por colocar a espada aí no chão né, depois de tentar desarmar ele O que não deu muito certo, tanto que o Boris acertou um tiro em você, Kirei Só pra lembrar ele pegou em um lugar meio severo ali, que inclusive você vai ter que dar uma tratada nisso aí Assim que você começar a ir em direção ao monastério, porque senão você não vai correr tão rápido E vocês enterraram essa espada aí nos arredores, falaram que ia ficar de guarda aí, enquanto ele ia lá buscar a mestre né É, acredito que era pra vocês lidarem com essa espada né Isso, lidar com essa espada Ok Então Kirei, como eu falei né, o tiro que vocês tinham tomado, lembrando só, o Boris tentou atirar na sua mão pra te desarmar E ele deu uma falha crítica, então ele acabou acertando ali uma parte meio que quase vital da sua perna E antes de você sair pra viajar e ir pro monastério, você vai ter que fazer algum tratamento aí né Algum curativo Montadura É, algo do tipo Todos vocês conseguem ver tá, esse ferimento que ele tá na perna por causa do... Do... Do tiro que ele tomou Antes de ele ir ainda? Antes de ele ir Ah, antes de ele ir, obviamente que eu sou o cara que tem um monte de coisa, eu tenho poção e tenho bálsamos né Então, o que você consegue ver desse ferimento é que mesmo se ele tomar poção, ainda é um negócio que ele vai ter que tratar, sabe Fazer alguma... Algum curativo ali, porque realmente tá uma feria feia Bem próximo a perna, quando eu preciso correr É quase naquele interior da coxa, sabe aquela artéria vital lá Temoral Isso aí Deixa eu ver aqui E aí em volta de vocês né, tem essa... Só aqui que tem essas árvores que foram queimadas durante o combate né Mas... Dentre os arbustos aqui, as árvores... Consegue ver coisas assim tipo... Alguma... Alguns gases que você pode usar assim de talvez... Pra segurar ali uma faixa Ou improvisar com a folha mesmo, alguma bandagem ali Ou um pedaço de roupa Tudo isso aí tem a disposição de vocês Tá Zang, eu pego o meu... Eu pego o meu pé de cabra, brincadeira É agora... É um puta vento Ela pode pegar o traje, porque lembra que ele veio embora né Eu pego ali um pouco da minha corda Zang Eu corto tipo uns 3 metros de corda Tá... Mais ou menos rapidinho Eu pego dois bálsamos de cura Que é o que eu tenho pra hoje E... Falo que ele aí... Tenta... Vamos tentar estancar esse sangramento Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Eu olho pros lados Tipo... Eu claramente não sei o que eu tô fazendo Mas eu quero passar os bálsamos de cura nele Uhum... Faz aí os dois bálsamos É... Vai dar 4 D4 Toma ali Gostamos de ouvir É de 10 de vídeo Beleza, você pega ali a ferida dele Ele te mostra onde acertou a ferida Você passa ali a pomada né Agora realmente você só tem que dar um jeito ali de... Botar a bandagem pra segurar o... A paradinha ali no lugar né O curativo O remédio, a pomadinha Tá muito feio o bagulho dele ali Zang Tá feio, né Tá feio Ah Zang Eu coloco... Eu estou ouvindo o debug de velocidade pra não tá aqui na ficha Hã? Tô lento alguma coisa por causa da ferida Cara... Enquanto você não curar isso aí Você tá com aquele status de você tá com metade do seu movimento Você sente mais pesado Ah ok, Zang Zang, eu faço o seguinte Aqui... Tipo, a gente tá aqui assim né Uhum... Aqui tá aqui mesmo Cara, eu venho pra cá e falo Vem cá, Kirei Eu encosto ele aqui Eu... Largo minha mochila aqui num canto Pego só a minha alabarda Um pouco de poção As duas poções e os dois bálsamos Coloco no meu... No meu negócio e falo Pessoal, cuidem dele que eu vou lá correndo Ele não pode... Não pode andar assim E... Cara, eu faço isso Eu não sei o que eu tô fazendo ali Zang Beleza Eu tô comendo Eu só vou comer alabarda e... E com as poções E eu vou pro sentido Do monastério Deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa Pera aí Cara, eu pego uma ração de viagem também Pelo menos sua arma, cara É... Eu tô indo com a... Com a lança de... Guy Bolg Ah... Eu... Eu me aproximo assim um pouco deles Eu vejo né Pô, os caras estão fodidos E eu não tomei um... Um hit aqui deles E eu ofereço aqui pro... Pro gato aí Uma... Um bálsamo restaurador O que você olha, Scully Quando você pensa em oferecer pra ele O bálsamo Que você tava meio distraído aí Olhando o seu campo de batalha, né É... Você vê que o... No experimento que ele tá com a perna Que foi do tiro que o Boris deu nele Na última sessão É... Já tá até aplicado ali O bálsamo de cura Pra você conseguir identificar ali Aos olhos mesmo Que tá aplicado O que ele precisaria agora mesmo Realmente é só de uma coisa ali Pra... Meio que apertar a ferida Sabe? Ah... Já tá aplicada a pomada Só tem que fazer um curativo Eu quero... Eu quero... Procurar nessa... Nessa florestinha daqui Uhum Nessa pra ver se eu acho Alguma... Folha comprida Caramba Faz um... Faz uma sobrevivência aí Eu vou... Vou procurar também então assim No chão, alguma coisa Se tem um mato assim Que dá pra interlaçar Faz uma trança, sabe? Pode fazer vocês dois aí Eu deixei 3 metros de corda aqui também É... Ah... Tem corda aí? Alguém extrema a tela pro Tanatos aí, gente Tá Eu extrema O negócio não tá dando loop aqui, velho Aí é foda Mas tá bom O importante é que dá pra dar play no boost Ô, ô... Leandro Sua corda funciona? Não, só a corda não Ah, tá Pensei de um pano Alguma coisa assim Tá, Boris Você consegue assim É... Como aí é uma... Meio que uma mata Você e o Scooby não tem dificuldade De encontrar Folhas grandes Que podem servir aí Pra fazer um curativo, né? Vocês procuram ali a... Uma das mais limpas que vocês encontram, né? Porque se colocar na ferida uma folha suja pode dar ruim Vocês sabem disso É... Pelo conhecimento que vocês têm de sobrevivência É... Vocês juntam lá umas 3, 4 folhas ali cada um E... Já... Já separei pra vocês Que vocês acham que vai servir ali Colocando a corda, amarrando Dá pra fazer um curativo improvisadão É... Já que eu não tô conseguindo me mover Tô com muita... Tô com muita... Mobilidade Eu vou... Vou escanear alguns itens aqui Que faltou... Faltou um no caso Cartoria que está de viagem Já saiu, né? Já Ok, então Bom... Eu vou ficar lá sozinho Eu vou ficar lá pro monastério No lugar do Quirei No lugar do Quirei? Eu queria escanear um item aqui, Zan Que é o Thaisman, a Serpite Suprema lá Eu... Eu vou chegar neles aqui Falar, ó... Seguinte, vocês estão dois O amigo de vocês foi sozinho A gente tá em 3 aqui É... Ele... Aguenta chegar até lá? Como que ele tá? Eu não reparei como como ele tá Ou não sei as habilidades dele na floresta Eu viajo bastante Então eu poderia ajudar ele de alguma forma Pergunta pros dois aí Acho que o Cartor consegue lidar com isso sozinho É... Ele é rápido É... E não precisa também enfrentar um combate só ele fugir Não precisa lidar com inimigos Ok, então Então eu vou aqui esperar com vocês Eu imagino que não tenha problema Apesar de que... Ele... Ô Leandro, o ovo tá comigo aqui ainda, né? Sim Porra Se o Brajão aguenta e morre, né? Eu olho assim pro meu braço e eu... Pera aí Eu vou ter que ficar atrás do amigo de vocês Porque se ele chegar lá Pelo menos A gente já entrega junto ali a parada É... Eu viro as costas assim Eu... Até antes eu olho e falo Vocês tem comida aí? Tenho... Acho que eu tenho Ok, então Eu... Eu vou partir e vou em direção lá O monastério também Onde o... O lagartão falou que ia Ok, Boris, quando você volta aí com a... Com as folhas aí Você vê também que eu... Segui deixou as folhas no chão aí que ele pegou É... Agora só vai se fazer aí o curativo, vai Pra... O Kirei Vai ter que fazer um teste de cura pra mim aí Pra ver quão bem você vai fazer esse curativo É... É... Foda Vix... Nossa... Vix... Matou o cara Não vê que não tá bem Previvência Kirei, você já tá com uma dorzinha assim Embora você se... Passou o balto Me dá aquela aliviada, né Mas quando o Boris vem tentar te ajudar, velho Talvez porque a mão dele tá pesada Talvez porque... Ele ainda tá meio tenso do combate que aconteceu aí Ele perdeu um companheiro Talvez por causa disso ele esteja meio estressado ainda Você vê que ele... Embora ele esteja tentando ser delicado no seu ferimento Quando ele começa a fechar assim o ferimento ele aperta muito forte a sua perna assim Na hora você dá um rumo de dor, velho Um rugido de estímulo Tipo, você acha que funcionou, tá? Vocês acham que funcionou ali o... O curativo apesar disso tudo Mas, meu, pra você parece que... Embora tá funcionando, tá doendo muito, velho Tá latejando Parece pra você até que... Não tá circulando sangue no seu ferimento que ele fez aí Esse curativo Ok, vou... Vou fazer um novo, né Fortitude? Oh, meu deus É outra cura Tem que arrumar curativo Fortitude pra pra ver se tá great aí É... Vai gangrenar a perna do garoto Gangrenar a perna é foda 10 Tá, você consegue consertar o suficiente pra tirar esse incômodo, velho Ok, eu quero escanear o item que faltou Que é o Talismar É, o Talismar Ah, faz um misticismo aí 28 Eu acho que é o suficiente Tá, cara, o que você consegue perceber de cara, assim, é lendo ali o que tá escrito no Talismã Tem ali umas palavras ali De um lado do Talismã você vê que é uma espécie de ritual de selamento, né? Pra prender esse lugar que tá ali dentro E do outro lado você vê o nome do... Do... Do demônio ali Que tá armazenado Eu... Você lê ali uma... O nome de... Esse aqui, ó Deixa eu mandar aqui no ouvinte Tá escrito Yalok Eu acho que se eu falar o nome do demônio eu vou invocar ele Ah, você lê, você não falou, você tá lendo, assim, tá ligado? Ah, ok Você vê na parte de trás do... Do... Do Talismã ali tá esse nome, né? E o... Pelo que você conhece um pouco de Talismãs aí, de selamento e tal, demônios Você consegue pressupor que... Esse Talismã, se usado de forma correta Ele pode acabar invocando o bicho de novo, né? É, então eu não vou falar o nome Não mexe mais coisas que você não conhece Esse aqui não é falante Então tá tudo bem Deu certo enterrar o bagulho, Zang? Tá enterrado lá, vocês enterraram a espada Nossa, tomara que o Kirei tenha vendido a alma dele pro capeta, cara Eu... Não, ele tá morto Eu quero... Arrastar o Kireis com o Mênio no meio da mata Oxi Ué? Tá bom O cara acha que eu sou... É, o Boris chega de sua perto e começa a te arrastar aí pro mato, Kirei Vai levar pro matinho aí A espada não vai voltar pra mim do nada assim O problema não é nada O problema é que eu já tive problema Eu já tava de boa descansando e brotou uns insetos no chão É melhor a gente ficar escondido esperando Justo Ainda mais pra gente ficar com a carne aqui em volta Tá Parece que deu erro Ok, então se você esconder na moitinha aí, né? É, ficando apucado na moita Beleza, essa moita é grande o suficiente pra vocês conseguirem ficar escondido, tipo agachado aí, então... Não é tão de... Precisa ficar deitado nela, sentado vocês conseguirem ficar escondido Beleza, né? Quanto aos outros dois que estão indo em direção ao Monastério Lembrando que vocês estavam numa distância aqui de um dia, né? De viagem, deixa eu botar o mapa pra vocês lembrar onde vocês estão E também pra galera que tá assistindo pra não ficar perdido Você tinha falado na outra vez, um dia Eu achei que eu tava um dia na frente deles Falei, caralho! Mas depois ficou perto Falei, ué Quando vocês começaram a lutar vocês se aproximaram Entendi Lembrando que vocês estavam aqui nessa região Uhum E vocês só tem um dia aí pra atravessar daqui até o Monastério Agora tem ponte aí porque eu lembrei de colocar, né? Boa Bom, vocês não tem nenhuma dificuldade assim pra cruzar o caminho aí É saltar um pouco de vento forte quando vocês estão atravessando a ponte Então tá dando aquela balangada bem generosa assim Que vocês tem que ficar se quebrando ali Principalmente pra vocês, que é mais pesada aí da galera, né? Você tem um cuidado em dobra de se segurar Apesar de essa ponte ser de madeira Você praticamente acha que ela vai quebrar a qualquer instante Mas de alguma forma essa madeira Ela aguenta, seja o que for Ela é bem feita o suficiente pra passar até Carruagem Já que vocês viram Carruagem passando lá pra outros lugares, né? E vocês chegam lá no Monastério Depois de um dia, então descontem aí as devidas rações Todo mundo aí, né? Pra mim isso vai ser só o dobro de ração É, você vai gastar o dobro Só o dobro? Só o dobro Ok É que sei lá, eu tava comendo bastante pra chegar até Castanais É... cadê, cadê, cadê... Monastério Deixa eu mudar a musiquinha aqui só Eu cheguei, o... o Cartona ficou de boa? Calma, calma, calma Tá Vou colocar vocês aqui Pior que eu não sei nem o que eu vou falar enquanto eu estiver indo Então, eu achei que até hoje passava, eu tinha tentando te alcançar, sabe? É, você saiu um pouco depois dele, por isso você não alcançou. E eu larguei tudo pra andar mais rápido, né? Tá, deixa eu colocar aqui, Kartorek, Skug... Essa mulher não tá aqui... Ela vai estar tipo... Aqui... E essa aqui, aqui. Agora a musiquinha, sem usar, ficar dando loop, fica melhor. Muito melhor. Agora tá mais controlável a música. Mais fácil, não tem que ficar olhando bot, só dar alttab e dar play. Bom, então depois desse dia vocês chegam lá no monastério, assim, né? Tá de... como vocês brigarem lá de noite, né? Vocês vieram praticamente na madrugada adentro, em direção ao monastério. Então vocês nem pararam pra descansar, basicamente. Comparando os outros dois lá que ficaram pra trás. Então vocês estão meio fatigados aí, né? Que acho que se não me engano é um status aqui, deixa eu te confirmar. É... Exausto. É... Debilitado, lento e vulnerável. Debilitado você fica com... Menos 5, teste baseado de força, d3, constituição. É... Lento, você fica com... Reduzido pela metade dos seus movimentos. E... Vulnerável, você fica com menos 2 na defesa. Tá? Ok. Tá. Então vocês chegam aí, primeiro o Carturic chega, né? Eufórico aí, quase... O velho tá aqui? Calma aí, eu esqueci de colocar ele. A miniatura desse corno. Cadê, cadê, cadê? É esse... É esse rapaz aqui. Se for ladrão, vou matar. Não, não é ladrão agora. Cara, e quando você chega lá primeiro, Carturic, você vê lá aquela figura aí, encapuzada, né? Que você já... Já viu a primeira vez. Que falou aqui, tá todo dia aí no monastério até que resolva o problema, né? Uhum. E tá sentado no tronco de novo. Eu chego o primeiro dele e falo, Senhor... É... Lembra que eu olho pra cá na verdade E olho pra ele e falo O senhor já foi na taverna? É, não fui pra lá ainda hoje Tá muito cedo ainda pra ir na taverna Nós Nós conseguimos libertar o O dragão Ah sim, eu percebi Como que você percebeu? Eu tenho minhas fontes de informação Certo Ele falou pra tentar ir na taverna Depois de um dia Mas eu preciso resolver outras coisas E depois nós pegamos os pagamentos e tudo mais Eu não sei como é que funciona Você tá perguntando isso pra ele ou você tá só pensando? Eu falo pra ele exatamente isso O pagamento eu posso deixar com você Agora, eu já vi que Realmente ele foi salvo, né É só o outro ponto Que eu tinha sugerido pra vocês Se fosse possível vocês realizarem Mas eu percebo que O outro nobre ainda está vivo, né Então vocês optaram só por salvar O imperador mesmo Nós pegamos os documentos Nós conseguimos pegar Pegar os documentos Sim, é o que eu falei pra vocês Se vocês matassem adicional pra mim Eu pagaria um pouco a mais Ah, eu não lembro Não tava aqui na negociação Mas enfim Ou não lembro Trabalha, trabalha Ele começa a fuçar a bolsa ali Pra pegar umas moedas ali Cara, enquanto ele tá pegando Eu tô muito preocupado Tipo, com o horário Pra tentar entrar aqui Eu tô meio que tentando Tá, tá, sabe? Enquanto você Enquanto você tá aí vendo Ele contando dinheiro Depois chega aqui E eu vou cargar de você O Skug E você vê lá Ele que tá conversando Com uma figura Encapuzada ali na fogueira O Skug Alô? Oi Eu conheço? Oi Cara, você conhece Porque você pegou a missão Vindo dele aí, né? Então você já sabe Que é com ele Que você tinha que gastar Ah, esse é o Verne, carai Tá certo Eu chego lá E eu Ô, lagarto Te achei Cara O cara chega desse jeito Falando do nada Assim Bom, e depois você vê Que ele tira assim Uma bolsa gorda Da mochila dele Ele é Essa aqui É referente ao pagamento Por ter salvo Do Imperador Dragão Eu tinha acertado 3 mil com vocês, né? 3 mil Aí ele dá pra você E Pelas informações Eu ainda não tenho Os papéis Então A menos que esteja com você Não vai E falar Na verdade Acho que o resto Você pode dar Por isso daqui Deu mal o seu ovo Pra ele Onde você conseguiu isso? Ah Você vai Você Você vai pagar mais Por isso? Olha Eu não teria condições De cuidar De uma criatura Dessa Nem sei como Na verdade Você sabe qual Que é o tamanho Do dragão Que deixou isso? Certamente Ele tava morto lá E qual que era O tamanho do dragão? Leandro Ele tava tipo assim Uns 7, 8 metros Pela cabeça Era pra você Parecer um dragão Assim Um dragão adulto Então É grandinho É bem grandinho Comparado com o que Você já viu aí Dos Imperadores Dragões Que você já viu eles voando aí De vez ou outra Nas ilhas É um pouco menor Do tamanho deles Ah tá Eu sei que eles são Ele era um pouco menor Do que os Imperadores aí Mas bem grande O Zang Oi Só que Como eu já falei Que eu tava meio ansioso Pra ir Cara Eu vejo que essa parada Que eles tão negociando aí Não tem nada a ver Com o que eu vim fazer Eu falo Senhor Eu vou Eu preciso fazer outras coisas Ah sim Sim claro Depois a gente acerta Os documentos Eu vou estar na taverna mais tarde Nos encontramos lá então E eu entro Ok Enquanto ele negociei Tá Só determinar O que ele foi Ele passou já as informações Que a gente conseguiu Eu só avisei Que eu consegui detectar Que vocês realmente Libertaram aí O Imperador Seja lá de onde ele tava Prisionado né E eu perguntei Dos documentos Que incriminavam O meu opositor né No palácio Porém ele não demonstrou nada Então eu só paguei Pelo primeiro serviço Ah é Ficou um pequeno acidente lá Pelo que eu entendi ali Mas acho que Eu lembro que aquele Aquele rapaz ali Estava com mais gente E você também não falou com eles Você veio sozinho falar comigo É sim É que nós já acabei encontrando eles Lá na caverna Eu Infelizmente não tive a oportunidade De participar Da libertação do dragão Ali de fato Porém Eu explorei ele Peguei outras informações também E a gente acabou Que se encontrou no mesmo caminho Outras informações O que você conseguiu coletar Que possa ajudar a gente Bom Eu Pelo que eu entendi Ele pro outro lado Ali da caverna Onde eles foram De um lado Eu tinha o dragão aprisionado O outro Tinha um dragão morto Com esse ovo aqui Certo Você conseguiu ver Alguma evidência Assim Da cor Desse dragão morto Ou eu não tinha cor Tem alguma coisa lá Não né Só tinha osso Só osso né Você tem a cor do ovo né É Ah tá Que cor é ovo Vermelho Vermelho Eu acho que era vermelho Lá infelizmente O dragão era só osso Não tinha nada Que eu pudesse olhar Porém Eu consegui achar isso daqui Só Ovo de um dragão vermelho Dragão vermelho Não costumam ser As criaturas mais amigáveis Desse mundo Mas e se ele me chamar de papai É Olha esse macaco Com aquele sorriso amarelo Tá ligado Você sabe que um dragão Pode crescer mais que você Pode chamar de papai agora Mas se você não é o pai dele Pode virar comida depois Vou tentar Comer a comida pra ele É isso meu dragão Comer Enfim Eu não quero atrapalhar muito Vocês Porque pelo que eu tô vendo O amigo de vocês tá com pressa Então Seja lá Você vai fazer com esse ovo aí Eu vou pensar no caso Qualquer coisa que vocês forem sair dali Eu dou mais posse se não quiser ou não Mas eu acho meio complicado De levar isso Pro Pra onde eu estou agora O palácio eu não posso entrar ainda Como você já sabe Aliás A gente vai perguntar Eu andar com esse ovo por aí É perigoso? Contanto que seja um ovo não Ah ok então O boss então Tá então Eu vou lá ver só o que o lagartão quer ali Ok E depois eu vou voltar lá com ele Porque O pessoalzinho Eu não sei Talvez eu Eu comece a andar com eles Aí ele volta ali Você entra na Na fogueira E começa a brincar Tipo com o graveto assim Deixando nas brasas É isso aí Eu não entendo que ia ser esse cara Tem alguma coisa aqui? Cara É o quadro de missões aí Daquelas missões Que eu já passei pra vocês Você também já tem conhecimento delas Só rapidinho Antes de você entrar aí Cartor Que você entrou antes né Você vê mesmo A rotina de sempre Quando vocês entrarem A galera treinando lá De sempre O turbilhão de almas Que você já conhece também No meio Só que Não parece que a mestre Tá por aí É eu pergunto Pra esse primeiro monge ali Onde que Oi Onde está a mestre de vocês? Eu preciso falar com ela Urgente Aí você vê que quando você pergunta Ele tipo Parece que ela terminar De dar um chute No bicho Ele para No último segundo Volta a perna Ele faz uma reverência pra você Com as mãos assim Com o soquinho né Se curva É falar Pois não senhor A nossa mestre Ela tá conversando Com uma visitante Nosso monastério Aparentemente Parecia Alguém importante Pelo menos A aura dela Parece Assim Eu senti uma coisa boa Não sei explicar muito bem O que Mas É mais ou menos O que eu sinto Quando eu passo por perto Daquele turbilhão ali Só que uma forma mais Concentrada de energia Não muito dispersa Como a que a gente tem que lidar Todo dia aqui Que a nossa mestre Tem que canalizar né Ela tava ali Pra parte De baixo Do monastério Só você Seguir aqui Descer ali Ela aponta Tipo Pra essa direção Sim Aí eu acho que ela tá por lá Eu tava conversando lá com ela Eu falo valeu Obrigado Nada Eu venho pra aqui Me esgueiro pra aqui Inclusive Eu não quero passar Perda daquele crém ali Beleza Medo do cacete Esse cara é real Eu venho pra cá Ele veio pra cá Tá Quando você chega aí Mais ou menos Na escada Você começa a escutar ali Uma conversa Da Da mestre E tem ali uma Uma figura encapuzada ali Relativamente pequeno Parece realmente Quase uma criança E você pega bem assim A mestre falando Conversando com ela Normal né Ela fala Então criança Eu sei que Que você tá passando aí Com esse poder espiritual Tô falando pra você Tá Beca Só pra ficar Obrigada aí O que você tá passando Com esse poder espiritual É algo complicado Não é uma coisa assim Que todo mundo Passa no dia a dia E realmente Te entendo Eu mesma Não tive esse poder Desde pequena Então não sei muito bem Como te ajudar com isso Mas seu mestre É familiar pra mim Talvez Voltando agora Que esses poderes Foram despertos Ele conseguir te dar Um norte maior Mas no que eu puder te ajudar Pode ter certeza Que é só você Me pedir Fica à vontade O monastério É justamente pra todos Seja os perturbados Ou os abençoados Como você Certo Eu gostaria de passar Mais alguns dias Pra ver Como é que Isso ainda vai Se manifestar E o que eu Posso tentar Aprender Já que Em questão do espiritismo Você como mestre É alguém também Muito capaz É sim Com certeza Mas um espiritismo Não tão calmo Quanto o seu Pelo que você pode perceber Pela minha Pela minha guilda A gente usa o nosso espiritismo Em outro aspecto Um que você parece Que não Não é muito familiarizado Assim Eu entendo que você É uma pessoa mais Como posso dizer Você não treina muito o corpo E sim a mente Pelo que eu entendi Sim Eu treino mais a mente A determinação E a vontade E aí você Chega lá na mestra Cartor Tá Eu falo licença Desculpe Ah sim O lagarto Dos dias atrás Eu dou uma Aquela Tipo Aquela descansada Assim Senhora Eu preciso Descansar Claramente Oi? Você precisa descansar Claramente Também Mas eu precisava Falar contigo Porque Nós Desculpe interromper A conversa De vocês Mas Nós encontramos Um item E Ele É muito poderoso Para nós trazermos Para cá E ele está Cerca de um dia De distância daqui E nós precisamos Da sua ajuda Certo E que item é esse? Parece que Parece não É uma espada Só que Ela Não sei Ela mexeu com a cabeça De um dos nossos Colegas Ele até Assassinou Ocro Então A gente tem Até medo De pegar nela E com razão Uma espada Que faça você Matar seus companheiros Com certeza Deve ser Mantida O maior Sigilo Possível Imagina se alguém Puxa uma espada Dessa no meio De uma taverna Não Foi Foi uma loucura Aquilo explodiu E saiu fogo Para todos os lados E Nós ficamos com medo De trazê-la Infelizmente Um dos nossos Colegas Faleceu O Eto Não sei se você lembra Mas Eto Mas tem que lembrar Assim de cabeça O Eto Ele era mais baixo Né Há um pouquinho E daí eu falo Bom Desse tamanho Assim Bom Eu lembro de umas Duas pessoas Com que você Que era mais ou menos Desse jeito Mas sim Eu posso ir lá com vocês É só você apontar o caminho Você vem Beca Beca Desculpa Beca Posso 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 Acho que vai ser uma boa esperinha Se acompanhar Essa é a minha ideia Melhor aprender na prática Né mesmo Isso Pois bem então Vamos Vamos Ou você quer descansar primeiro Eu Não Eu acho que não temos tempo Eles estão no meio do caminho E Nós somos atacados Por Por umas Por esses bichos Que voam aqui As criaturas Que os guardas Uvam? É isso Certo É Isso pode ser um problema Se Pegarem você em grupos Então Mas vamos Eu vou tentar acompanhar vocês Fique tranquilo É só você passar a direção E qualquer coisa Você vai fazer aqui depois Bom Eles estão No caminho Indo pra Pro mercado Deca Você pode acompanhar ele Eu vou na frente Eu olho Tudo bem Pode ir na frente Eu me aproximo do Lagarto Eu Bom dia Acho que é de dia Né Zang Sim Você se sente Cansado Fatigado Eu passei a noite inteira Correndo E andando rápido Inclusive deixei todas as minhas coisas lá Pra ver o mais rápido possível Desculpa Isso também chega ali na roda de conversa Agora Tá só pra falar Eu vejo ele Ele tá só mesmo Parece que tá cansado Ou ele parece que também tá ferido Deixa eu ver aqui Pra te falar certinho Quanto eu juro que ele tá aqui Só pra interpretar Cara Ele não tá muito machucado Você vê alguns ferimentos superficiais ali Mas ele só parece que tá realmente cansado Ferido Nem tanto Conhece esse lugar Você já ouviu falar Mas você nunca tinha ido aí não Ah tá Enfim A Mestre é só Enquanto você tá conversando com ele Aí ela fala Agora que você já me passou a direção Eu vejo vocês lá então Tá Eu espero que vocês não demorem muito Ela disse Como que ela estende a mão pra frente assim Meio que na direção do Do vórtice de almas ali Do nada parece Tipo cinco bolinhas Azuis em volta dela Assim girando E do nada Meio que parece que ela teleporta Mas na verdade Ela só Meio que foi De forma muito rápida Como se fosse um passo assim Entre realidades Que ela tá dando Que é o famoso passo etéreo Aí do Ragnar Pra quem conhece Ela tipo sonha Desaparece Se alguém puder ver minha cara agora Eu tô com uma cara de nojo A Deca consegue ver sua cara Porque ela tá olhando pra você Eu olho assim Eu olho Lagarto Essa é a mulher Que vai ajudar lá o pessoal Caiscar a espada Cara eu olho pra ele Eu falo Não Ela tá lá do outro lado Cara eu Eu mando uma dessa O cara ficou me seguindo Eu não sei quem que é ele Ele Eu tô É o meu jeito Eu vou fazer O que eu concordo O maluco tá puto Ele tá de luta Ele tá de luta Primeiro estágio do luta É legal A Deca estica assim a mão E ela Posso tentar uma coisa? Eu dou uma rota Ela esticou pro Cartura? Não É pro Cartura Tá Só que ela não conhece O nome direito Ela vai ficar O que? É... Pode lhe ajudar Com o seu cansaço? Pode? Cara ela é bonita A Zanguia? Cara ela sim Ela parece uma criança Mas ela é bonita Nossa Não internou Alô FBI Em caso de investigação policial É óbvio que eu ia estendo a mão pra ela Em caso de investigação criminal Eu vou dar uma rota Eu dou uma rota Eu tô cansado também Sabia? Cara Quando eles dão uma rota Eu faço uma revelência de nobre Que eu sei Pra ela Primeiro né Eu faço uma revelência de nobre E falo Me desculpe Nem me apresentei Sou o Kartorok E faço ali uma revelência de nobre E desculpe pelos modos do Enfim Eu tô me estranhando Lendo uma parede Palitando o dente E comendo de volta Você sabe como Ficar pedaço de carne No dente Tipo palita Eu tô tentando palitar Pra comer de volta O pedaço Só me tiro uma dúvida O boneco do Nicolas Ele é um ogro? Ele é um ogro? Isso O quanto é comum É um ogro Pra uma pessoa Como eu Cara Do lugar que você veio Ogros são comuns Como uma forma De tropa De mercenária Os caras que é uma força Realmente só bruta Pra jogar na frente De algum inimigo Normalmente eles usam os ogros Justamente pra isso Pra tentar manter O pessoal dele a salvo Então é mais mercenários Às vezes eles usam Só como guarda-coça Mesmo Um mercador Assim Que quer alguém parrudo Costuma recrutar Os próprios Ogros Pra dar essa impressão O cara só acha Que é um cara muito forte Mas quando é um ogro Beleza Eu O óleo Tudo bem Irei cuidar primeiro Do cartão Tocando a mão dele Minha mão começa a brilhar Em forma de prato E depois um dourado E eu vou Castar essa magia Mais dois PMs Pra Também Remover É purificação Acho Uma condição De fadiga dual Nessa hora Que começa a brilhar Só pra avisar Nessa hora Que começa a brilhar A mão Assim Aí eu Tava se traindo Palitando o dente Ali Tá ligado Eu olho Sabe aquele arroto Me engasgado Assim Eu tô tranquilo Tá de boa Não precisa me ajudar Não Eu vou meio que Fora isso Fora Achei estranho Acho que ele só quer Que você cure o Cartoon Eu só me distancio Tá ligado Um pouco Assim Eu rolo A cura dele Ou ele que rola A cura Pode ser você Tá Barra Roll 2d8 Mais 2 Boa Cura 12 de vida aí Cartoon Rock Boa E eu perco a condição Você perde a condição De fadiga Tô zerado Fadiga Aí tá certo Isso Eu perco toda a condição Então lento Cara Eu sinto que eu tô Revigorado Cara pra você Assim é como Sabe quando você tá Aquele dia Cheio de dor nas costas Sentei aquele peso Assim do nada E o cara passou Sim Todos os dias Da minha vida Cadê uma Cadê um remédio Pra transitar a live Aqui É tipo aquele momento Que você toma um Insira Insira um remédio Aqui Eu olho Assim Temos que correr Não é mesmo Seus amigos Estão em apuros Ah eu acho que Bom Eu acho que Eu não sei É estranho isso Você é uma boa curandeira Eu tô Obrigado Muito bem Eu acho que eu consigo Ir até lá sim Talvez Não sei Então Vamos indo Você também vai Senhor Mercenário É Skug Ah cara Eu vou com vocês aí Vocês parecem Vegas E eu não tenho Eu não tenho Nada pra fazer Então Vou junto Começa a andar Assim Sabe Que veio Eu na minha cabeça Pera aí Um mercenário Que falou Que a gente é legal Mas tudo bem Embalança a cabeça Ok Vamos indo Eu vou indo Então nós vamos Eu não sei Provavelmente A gente vai Obviamente Que o Skug Não vai conseguir Acompanhar a gente Ele tá cansado E não quis ser curado Ele tá morrendo Sabe com o gordinho Cansado Vai rolando Ele tá tipo O Gimli Nos Senhores Anéis Falando Nossa nós É perigosa Em distâncias curtas Beleza A gente fez um descanso Normal Sim Se tiver um descanso Normal Ok Dá pra gastar Ação pra ter Que negócio De recuperar Pena É que lá Lá você pega Um bom alimento Específico De taverna Que eu vejo Se você quiser levar Um desses Na taverna Quer comprar Um desses alimentos E levar Você consegue Não é como se você Comprar a sua ração Então vai ser Uma armão Então É Se você quiser pegar Esse alimento Que aumenta A quantidade Que você Repara de vida Multiplicador Aí Aí você pode Pegar à vontade Ó Leandro Eu tô full life Eu posso usar Isso daí Pra me dar Um gás Assim Não o cara Você tá cansado Não Tá bom Deixa eu deixar Vocês aqui Vigor primar É muito bom É Dá pra tanque Ainda Aliás Esse vigor primar Você figura Igual Seu nível Matheus PM Igual seu nível E Redpoint Eu não me lembro Tá fixado Ali no canal Nada Zang No meio do caminho Quando eu percebo Que ele tá deixando A gente pra trás Eu falo Senhora Desculpe A senhora consegue Fazer algo nele Pra ele andar mais rápido Senão Assim Meus amigos Estão lá Posso Posso tentar É Eu já fico meio assim O que você vai fazer Zang Realmente não quer Coleture Eu vou só Lhe agraciar Com Eu vou só Lhe agraciar Com as chamas Do fogo Não 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 Tá tranquilo Tô Ofegante Tá tranquilo Eu tô De boa Eu tô Aguento mais Aqui Oxe Respirando por aparelhos Mas tô doendo Eu começo Eu começo Eu começo a comer Eu começo a comer Meio bocado Pra ver se ajuda Alguma coisa Mas só piora Por causa que eu Perco o fôlego Ô Zang Como é que funciona Aqui Cura é uma coisa Que tem que A pessoa conceder Ou Não Como é que é Se a pessoa tem o que Conceder a cura É tipo Se eu tentar curar ele Ele pode se negar a curar Ele pode se recusar Cara É uma coisa de toque Se você tocar É Você não está de vontade Mas Mas Tipo Se você tocar nele A cura funciona Ele só pode Tentar resistir Se você tocar É Se você tocar bem Feliz de ferimentos Tá ligado Cara Assim Como é uma pessoa Que nunca viu ele E ela está só Porque ela está Ainda acompanhando A Mestra do Temple Então Já que ele falou Que está tudo bem Ela não vai insistir Beleza Justo Bom Então começa a anoitecer Aí Do dia de viagem Que vocês tem que voltar Então Tantos vocês aqui Que estão Aqui na Floresta Escondida Vocês vão ter que fazer Um acampamentozinho Para descansar de novo E vocês aí Também É bom dar uma parada Para não ir no escuro Para que vocês queiram Vocês que decidem Eu tirei Mais um negócio De ração de viagem Eu olho Como é que eles estão Zang Por mim Eu quero tentar continuar Para chegar o mais rápido possível Cara Você Olha para a Deca Ela olha para você Vocês parecem até que Estão de boa Por enquanto Um dia de viagem Estava no dia seguinte Terminando o percurso Esse câncer de verdade Para terminar o potecajeto E o Skug Você vê lá longe Estava terminando De passar a ponte Entrando atrás de vocês Percebo eles me olhando Para trás? Não Você não percebe Você vê os Vultores parados Lá Você sabe que eles são eles Ah eles são parados Eu não canso Eu não canso vocês Tá tranquilo Cara eu olho para ela E falo Você fica com ele Olha eu não sei O que está acontecendo Mas eu sinto Que ele está bem Ele está bem amistoso Olha Eu só vim te acompanhando Porque a mestra Te conhecia E você vai me deixar Com um cara Que você não conhece Que eu não conheço Que eu só estou ajudando vocês Eu não quero ser rude Senhora Mas eu Não conheço ele Nem a senhora Mas Caralho É uma criança A senhorita Então é uma criança A senhorita É Mas ele Ele se demonstrou Uma pessoa Meio Não sei Ele Foi agressivo Conosco Eu paro Para olhar para trás Para ver um monte De coisa correndo Um monte de coisa correndo E Eu não sei o que fazer Eu olho para frente Olho para ela Tipo Olho para trás Ô Zang Como faz parte Da minha doutrina Tá Tudo bem Eu vou conceder Essa graça E eu vou Acampar aqui com ele Para que ele possa descansar Beleza Ela parece ser Uma sacerdotisa Cara Era umas vestes Bem de sacerdote Dá para ver Claramente Lembra bastante Uma roupa de templo E você Olhando assim Bem atentamente Quando você para Para conversar com ela Você consegue perceber Uma leve Bem fininha Uma espécie de aura Que sai dela Uma aura luminosa Eu olho para cima Olho para os lados E eu falo Bom Tudo bem Cara Eu começo aí Só que Eu venho até Como se fosse até aqui assim Só que daí eu volto Eu olho para ele Se você realmente for Deixa só eu fazer Uma coisa Então Eu já Tipo Eu já estava indo E eu meio que voltei E falo Não, não Eu não vou deixar você Com ele Nem com Aqui deve ter Muito bicho Eu sei que Os meus amigos Bom Eu acho que eles estão bem Eu olho para lá Tipo Eu fico olhando para cá Assim Mas eu paro Ali E começo a meio que Juntar folhas E bagulho de árvore Para tentar fazer Algum tipo de cama Beleza Faz só um Sobrevivência Eita A cama O vivo dela Cara Você pega umas folhas Ali Que você acha que vai ser confortável Mas você acaba pegando umas folhas Que dá meio que uma certa Reação na sua pele E começa a dar uma coceza Um pouquinho Você deita e começa a coçar 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 Eu pego meu saco de dormir Eu pego meu saco de dormir Beleza E Deitar Enquanto vocês estão aí na cama Mais inconfortável do mundo E a cama mais ou menos confortável O Skagg chega depois Ali a pouco Vocês já estão acomodados aí No acampamento de vocês Provisado A propósito Eu acho que é interessante Fazer uma fogueira Ou a que Chamaria muita atenção Eu acho que chamaria muita atenção Certo Então eu vou Fazer uma coisa Uma fogueira Não Não é fogueira É Cara Quando eu chego Só pra deixar claro Eu preto no chão Tipo Só me jogo A vida é complicada Como você tem magia Muitas opções É Muitas opções Cara Eu tenho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Oi É um 12 É É a vida complicada Bicho Tá Então o Skrg chega aí Só desmaiando O acampamento caído Pode falar Pode falar Olha o privado Depois do Leandro Te manda um negócio lá Que legal É porque tem aquela É porque o Skrg Quando eu vejo que ele cai desmaiado Eu Não Eu desmaiei Eu só tô tipo cansadaço É Ah Fala aí O Zank falou que tu caiu Né E tipo Morreu Só caiu descansado Eu me joguei no chão Tá ligado Eu tô tipo assim Respirando Meio mais ou menos Tá ligado Tipo Sabe Cara Eu chego perto dele E curo Não vou Eu faço a mesma coisa Que eu fiz com Cartão Você vai encostar em mim E curar então É Tu vai vendo que a minha mão Vai se aproximando de ti Ela começa a brilhar prata Depois de um dourado Eu tô tendo fechado assim Tipo caído no chão mesmo Então eu não Eu não vejo né Leandro Ela tá aproximando É Você não percebe Até você perceber Que você tá Eu percebo Tá mais disposto Tá Então eu sinto Que ela usou magia em mim Né Cara pra você Faz um Intuição Pra mim Intuição Peraí Niko Me lembrou dos meus amigos Que foi no cardio Os caras correndo Morrendo no meio do caminho Pra você Parece que realmente Assim Alguém Fez alguma coisa Pra você se sentir melhor Você até achou Ao princípio Que era você A sua força de vontade Mesmo Que erguei os seus ânimos Ali Mas depois Essa deitada Eu olho Então eu olho assim Pra si Eu meio assustado Eu olho pra ela Eu vejo que ela tá perto de mim Você vê que a mão dela Tava estendida assim Apontada pra você Eu meio que assim Meio desesperado Tipo Não, não O que você fez? O que você fez? Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou pro canto Assim O cantinho aqui Tipo Sabe Meio distanciando Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Aquela história Meu Deus Eu viro um sapo O cara Eu viro um sapo Assim Desespero Eu vou infartar meu coração Meu coração Meu coração tá aqui Sabe Tipo assim Vocês veem que eu começo a ficar meio Paranoico Tá ligado? Apesar da paranoia Você sente que você tá mais Desculpa Isso não ajuda na mana não, né? É só cura Não, é só cura Só cura Só cure e na fadiga Você vai encher agora Que vocês vão descansar Agradeço Então vocês que estão aqui Por enquanto pode já ir Faz um descanso normal aí Eu agradeço A Skook não A Skook tá paranoico ali no canto Faz um descanso normal Ela se assustou contigo, tá? Ela se afastou um pouquinho De tudo Então É quantas horas? Porque assim Eu queria só ficar Pelo menos uma Uma horinha ali Realmente Não conseguindo dormir Tá ligado? É, faz o que você quiser É noite, velho Com vontade Tá bom Eu vou curar Eu vou curar metade aqui Tipo Eu tô com nove Seis Quirei e Boris Vocês veem também Que começa esse Se for chegar A noite Vocês começam a pensar Que tem que montar Um acampamento também Pra descansar melhor ainda Vai dar pra dormir No meio dos arbustos Eu vou Ok Quer montar a fogueira? Eu vou Vou juntando lenha Ok Vou procurar uma lenha Nos matos aqui em volta Beleza Faz uma sobrevivência aí Não é uma coisa tão difícil Porque tem os galhos secos Que caem no chão Beleza Você consegue pegar lá Um monte de galhos secos Pra começar o fogo E um pouco mais Alguns galhos grossos Pra manter a fogueira acesa Depois Sem muito problema E você volta Pra onde tá Eu queria Você acende lá a fogueira Também sem problema Já vou começar A dar o mesmo teste Pelos galhos Você consegue pegar bastante Galhos bons Pra destartar o fogo Você não tem problema Nenhum pra acender ela Vocês que tão Amando o acampamento Do outro lado aí Vocês não tão tão longe Então vocês começam até a ver uma luz Na distância aí Da onde vocês estão Se formando Já que vocês não acenderam Nossa daqui? É Já que vocês não acenderam a fogueira Vocês conseguem ver essa luz Ah, mas tá longe né? Tá longe É só tipo aquele ponto de luz Assim, distante Tá Beleza Beleza Aí depois que vocês acendem essa fogueira Vocês meio que sentem aí Vocês, Boris e o Kirei Vocês sentem uma brisa Vindo nessa direção daqui Uma brisa assim Meio forte Assim, fora do padrão do vento Vixe Companhia Eu 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 Dá até aquela divisória de leve no chão. É lá. Achei vocês. Não tava tão difícil, na verdade. Vocês acenderam fogo? Quer ela, eu saio do mato. Eu vou com a katana de moleta. Parece que eu tenho várias katanas. Katana de moleta. Meu Deus. Meu Deus. Que derrota. Você não quer usar o corpo do Eto? Que tá no canto aqui do moleta. Enfia a katana no Eto pra subir. O corpo dele tá feio. Uma bainha. Depois que ela reconhece vocês, ela continua. Bom, o amigo de vocês, o Lagarto, acho que é Kar, alguma coisa. Enfim, ele me contatou lá no monastério. Ele me deu um por cima da situação de vocês. E queria ver o que eu posso ajudar aqui, né? Acho que eles devem estar um pouco atrás de mim na viagem. Mas pela manhã eles devem chegar aqui. Imagino, isso é bem rápido. Então eu sugiro que vocês descansem e deixem que eu proteja vocês essa noite. Ah, pode ser. E pela manhã a gente vê o que eu posso ajudar vocês aí. Ela sobe nessa pedra aqui e meio que fica na posição ali de borboleta meditando, tá ligado? For de lote. É, exato. É, eu vou aproveitar e descansar. Meio teu roncão. Um roncão. Tá, faz um descanso normal também vocês aí. Mais um. Esquece de tirar a ração que vocês vão comer aí pra dormir, né? Ah, como é bom, depende. E beleza. Começa amanhecer assim. A primeira luz solar começa a surgir. Já começa a acordar alguns de vocês aí, né? Vocês vão serguendo. E todo mundo está acordado. A primeira coisa que eu vou fazer é me olhar assim. Tentar olhar as minhas mãos, meus braços. Ah, tá tudo aí. Tá tudo no lugar. Vou ficar olhando assim pros lados. Vou olhar pra maga ali. Você vê ela tá se levantando ali no... Recupera a mão de um descanso normal, tá assim. Eu tô quase... Você vê ela assim acordando no saco de dormir dela. Tô prestes a pegar... Tipo assim, tô preparado pra pegar o meu martelo. Se ela começar a se aproximar muito. É, você vê que ela não tá se aproximando. Ela tá realmente acordando ainda. Tá aquela espreguiçada, assim. Com os braços e tal. Aquela esticada nos pezinhos. É um susto quando ela... Quando ela tipo espreguiça assim. Aquela espreguiça. Estica o braço, imagino, né? Aham. E quando você para de olhar pra ela um pouco, você olha pro Cartoro e que você vê que ele teve uma noite de sono muito desconfortável. Apesar dele ter conseguido dormir. Não foi a melhor noite da vida dele. Cara, certamente foi essa maga que fez alguma coisa. Eu fico olhando isso pra ele. O que que o Cartoro que fala? Tipo, ele fala alguma coisa? Sei, Cartoro aqui. Cara, eu só levanto. Beleza. Ah, talvez você comenta alguma coisa sobre estar... Tipo, cansado? Não. Ah, ok. Só levanto e dou uma esticada em tudo. Dou uma esticada que ela... É até engraçado, né? Que eu acho que o lagarto se espreguiçando é mais ou menos ele se esticando todo até o rabo. O rabo esticandinho assim, sabe? É tipo o cachorro. É, né? E balança o rabinho depois. Isso. Aí eu me estico e tal, pego minhas coisas que estão ali meio que no chão, pego minha lança e falo, Bom, já que todos acordamos, acho que já podemos ir. Olha, assim, ué. É, podemos. Eu fico minha colher regalada, assim, me assustado olhando pra Maga. Vocês desmontam o acampamento de vocês pra seguir em viagem sem problema ali. A Maga praticamente foi a única que realmente tirou uma coisa da mochila pra... Uma tipo de acampamento, né? Ela enrola o saco de dormir dela, guarda ali e vocês seguem em viagem. Um pouco depois de umas duas horinhas, assim, de viagem. Vocês encontram lá os amigos de vocês lá na frente. Onde eles estavam. E a monja tá ali, tipo, na pedra, na flor de lotos lá. Eu quero alguma ideia com ele, assim, enquanto eles tão tomando café. Aham. Quando eu chego... Eu vou ter esse tempo pra... Sinto... Botar ela no... O que aconteceu, realmente. Contar tudo, desde... Acho que não vou contar até do Império do Dragon, que eu acho que ela confiava o suficiente. Porque a gente falou isso pra ela. Quando a gente pediu ajuda dela... Você falou do Samurai pra ela. Ah, não lembro de muita coisa da sessão, irmão. Ela é a história de vocês, mais ou menos, que bate com o que eles passaram pra mim lá no monastério. Eu não tô tão longe disso, não. Só a parte do dragão mesmo que... É nova pra mim, né? Eu sei que vocês estavam indo atrás da criança, né? Que tinha sido... Que tinha sido... Possuída pelo Samurai, né? O que que deu isso, afinal de contas? Você usou o vaso que eu te dei? Tentei usar o vaso em outra criatura, na verdade. Que era... Acho que mais até é perigoso que o Samurai. Mas? Tá... Eu mostro o talismã pra ela. Ela pega assim o talismã e aí ela fala... Tá, pelo que eu entendi, você matou um demônio. E você trouxe a coisa que faz ele voltar pra mim. Tá certo. Tem como destruir isso? Tem. Ou destruir e vai fazer voltar? Não, não vai fazer não. Isso aqui é meio que mais uma coisa que liga ele a esse... Seja lá quem você gostaria da primeira vez. Mas eu posso fazer isso depois, não tem problema. Se for deixar vocês em paz, eu posso exterminar essa criatura de vez pra vocês depois. Assim, é importante. E a espada tá ali. Eu aponto pro local onde enterraram ela. Acho que tem um monte de enterra, alguma coisa assim. É, ela chega ali onde foi recentemente cavado. Que eu acho que foi por aqui antes de se acabar, não sei. E vocês veem lá, vocês que estão chegando agora, que a Mestre, ela tá ali... Tipo, tirando ali onde vocês cavaram a espada. Cara, a primeira coisa que eu penso é... Se rolar o que rolou, vai dar muito ruim aqui, cara. Se, tipo, a espada dominar essa mulher... É passar o rodo em todo mundo. Pelo amor de vocês, sinto muito. Zang, eu consigo de alguma forma enterrar o Epto? Cara, consegue. Ele tá ali... Ele é 15, você tá ligado? É, tipo... Ele tá carbonizadão e tal. Tá cremado já, pô. Cara, eu vou... Puta, eu tenho um pé de cabra só, né? Eu vou, acho que eu não vou começar... Eu acho que é parar aqui. Tá olhando pro corpo, eu falei. Vamos enterrar? É, eu não sei com o quê. É, inclusive eu recomendo, viu? É, o começo foi que ela começa, tipo, a olhar pra cima, assim. Meio que tá acompanhando o movimento de alguma coisa. É. Eu olho pra cima também. Porque ele ainda não tá em paz. Ok. Vou ajudar, Kava. Eu olho assim... Tem comida alguma coisa aqui perto? Eles prepararam um cafezinho da manhã aí. Colocar só alguma coisa. Cara, eu ainda tô indo pra cima tentando ver o que que ela viu, cara. Aí ela olha, você tenta ir acompanhando assim, eu falo... Ô, Zang. Eu tento chegar perto, eu me ajoelho e começo a fazer algumas orações ali perto. Beleza. Eu vou tentar olhar o que que sobrou de comida aqui e tentar ver se dá pra comer um recheio aí. Eu começo a cavar com a mão, Burá. Vamos cavar aqui, ó. Embora você não consiga ver, Deca, o que ela tá falando pra vocês aí, que você imagina que seja a alma, né, do Eto que tá vagando. Pelo tempo que você ficou lá com ela no monastério, meio que aprendendo um pouco ali dos caminhos que o monastério faz, né. Você consegue sentir a direção que o que ela quer que você esteja vendo está naquele momento. Você só não consegue realmente ter a visão daquilo. Mas você consegue sentir que tá ali. Realmente tem uma espécie de alma ali que tá vagando, né. Entendi. Ele vai conversar com ele mesmo. Nossa, Zang, você foi muito sacana, velho. O cara vai ver o Ureca. Você percebe o que você sentiu, né, quando você tá orando. Aí ela olha pra você e me vê que você... Eu posso fazer um teste de religião, então, pra ver... Pode. Se eu consigo fazer a alma da pessoa descansar? Pode fazer. Eu vou ter que ficar aqui pelo celular, porque eu não acho que aqui do nada conectou. Tô ligando aí de novo. Então, talvez, como o dedo é gordo, saia dois religiões. Tranquilo, a gente pega o maior e dá um acerto automático. É? Eu só falei que eu consegui. Gritar no negócio. Beleza. Cara, quando você tá ali fazendo suas orações ali em respeito ao cadáver do Eto, né, a mestre, ela percebe que você sentiu o que ela tá sentindo aí, apesar de você não conseguir ver, como eu descrevi, né. E ela olha pra você assim enquanto você tá orando, ela vê que você tá meio que uma hesitada pelo que você tá sentindo. Aí ela chega perto de você assim, põe a mão no seu ombro e ela, por favor, não pare. Pode continuar. Seja lá o que você tá fazendo, vai ajudar ele no futuro. Inclusive, se você conseguir, de alguma forma, descobrir se ele tinha alguma pendência nesse plano, eu acho que ajudaria mais a botar um descanso de vez na vida dele. Mas enterrar, com certeza, vai ajudar. Como é que eu poderia ver essa pendência, Zang? É, literalmente, falar. Pode conversar, vontade, velho. Ai, meu... Eu reparo que ela tá fazendo parte mágica, eu saio, já que eu não sempre colocaria nenhuma, só os últimos dias de longe ali. Eu tô distraído assim, com o cocô de regalado, olhando, só comendo ali, tá ligado o que tem de resto. Ó, eu começo a oração, aí entoar alguns cânticos, mãos postas, e eu começo a falar baixinho, que eu não vou ficar falando em voz alta pra todo mundo escutar, e eu ficar de louca, né. Beleza. Então, é... Ó, alma perdida. É... O que ainda lhe prende nesse local? O que lhe falta? E aí, o que que falta pro Eto? O pro Eto? Tá puto? Tá puto com o Kirei? Não, 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 ele tem que falar, ele tem que falar. Ele tá falando na mente dela, pô. Ele tá falando, não é o que ele falou, é ele falando. Ele tá falando na mente dela. Ele tá falando na minha mente, não tá falando pra você. Nossa, que engraça, cara. Não, nossa, mano. É, deixa, cara. Porra, Leda, pode isso. Tu quer que eu faça essa narrativa todinha? Beleza. Ela olha pra... E o Eto olha pra... O Eto olha pra Deca e... É... Ai, os meus colegas parecem que não pensam. Um é um mané que só quer saber de roubar. O outro é um tarado por espada. E eles ainda perderam toda a documentação e não vão conseguir provar pro cara que... É... Que foi... Houve uma corrupção. Mas se eles lembrarem... Que eu mostrei pro dragão... Talvez eles se escalapem. Beleza. Meu Deus, então tá pra foda. Essa era a pendência de vida que o Eto tinha apenas. Pode puxar no background, se quiser, também. Não tais. Ah, a pendência de vida que ele tinha... É... E... É... Eu sei que eu fui um ladrão. As pessoas provavelmente só me viam como isso. Mas eu sou filho de um nobre. Aí ele fala a casa da família. Não vou deixar que só ela saiba. Não precisa eu falar o nome da família dele todo. Eu acabei entregando um item de herança pra fazer uma espada. Uma adaga. E... Se não me falha a memória... Já que eu não sei mais o que é real e o que não é real como espírito. Eu queria que essa adaga esteja com o Boris. Eu gostaria, pelo menos, que fosse avisar da minha família, do meu destino. Nem sei se eles ainda estão vivos, já que tudo tá sendo destruído. E... Que... Mesmo que eu tenha sido um ladrão... Eu sempre protegia os mais fracos. E cuidava dos necessitados. O dinheiro que eu roubava, eu acabava entregando pra eles. É só isso. Eu creio. Ela... Olha pro espírito e diz... Pois bem. Eu... Passarei a sua... Limpagem aos seus companheiros. E... Tentarei dar continuidade... Uma parte do seu legado. Pois... Como der volta... Da grande chama... Que sempre aquece... Sempre queima... Eu também... Tendo a... Cuidar dos mais necessitados. Então, não se preocupe. A sua missão... Continuará sendo cumprida. Muito bom, Deca. Ela fala pra você. Tenho certeza que... Ela escutou? Sim, talvez a conversa inteira. Tenho certeza que... O que seja lá o que... Como você vai fazer tudo isso aí que a gente citou, né? Ele vai conseguir descansar melhor depois. E só pra você saber quando que... Ele realmente vai atingir esta... Esta paz, eu acho que... Posso te dar um lembrete se você quiser. Mas é mais um opcional. De você saber que sua missão foi cumprida. Ok. Tudo bem. Você vê que ela estende a mão assim... Numa direção do... No ar, assim. E depois de um tempo você sente que... Essa energia que você estava sentindo... Ela vai pra mão dela, assim, realmente. E ela vem e toca, assim, no... No seu peitoral, assim, na parte da frente. E aí começa a circular em volta de você... Uma bolinha azul, assim. Quando essa bolinha desaparecer... Ele vai ter que encontrar a paz... Graças a você. Ok. Tudo bem. Irei... Cumprir... Com... O que me foi concedido... Essa... Dádiva... De poder dar o descanso... A uma pobre alma. Muito bem, então. Já cavaram o buraco? Vocês que estão aí longe? Cara, a gente estava cavando. Não sei. Eu estava usando até o pé de cabra. O pé de cabra. É o que eu tenho? Vou fazer o quê? Beleza. Vocês cavam lá o buraco. O buraco, assim, está todo torto. Aqui tem uma pá, né? Então tem uma parte do buraco que está cavado com o pé de cabra. Outro que está cavado com a mão. Outro que está cavado com não sei o quê. Com um buraco. O buraco está torto, assim. Mas está cavado. O justo. A Messa se afasta, assim, e ela fala... Bom, acho que não cabe a mim levar o corpo até o descanso, né? Já que vocês querem um companheiro deles. Mas se quiserem, eu posso te ajudar. Não, eu vou lá e cato ele. Beleza. Você vai lá com todo o cuidado possível. Você vê que algumas partes da roupa dele até se desfai, assim, ao toque. Quando você toca. A própria pele dele mesmo tem partes ali que estão bem machucadas mesmo. Você vai com toda a calma do mundo ali. Coloca ele no buraco. De forma bem calminha mesmo. Para não ter que machucar mais na queda mais ainda. E dar mais sofrimento. Bom, eu coloco ele no buraco lá. E... Ah, sei lá, cara. Eu não sei o que mais dá para fazer. Eu só começo a colocar as terras em cima. Eu consigo achar alguma flor, alguma coisa nessa... Nos arbustos. Cara, flor você consegue. Tem flor aí. Enquanto eles colocam uma portada do terra... Eu vou jogar no buraco. Eu vou fazendo uma oração aqui em voz alta para eles escutarem. E, tipo, meio que acalmar os ânimos de quem está fazendo o ato. E, ao mesmo tempo, a alma também. Beleza. Você pega a flor para quê, Boris? Vai jogar no buraco. Ok. Você vê lá o Boris, ele procura uma florzinha no battle. Daqui a pouco ele puxa ali uma... Uma margarida que ele encontrou ali. Um pé de margaridas. E ele coloca ali no... No corpo antes de ser completamente enterrado. Cara, ela começa a rezar e eu só começo a jogar a terra em cima e prontos ainda. Sem muito... Cerimônia. É. Aí a mestre, galera, vê que vocês... Vê que terminaram o que vocês estão fazendo. Depois que ela vê que a oração da Deca acabou. Aí ela fala... É, tenho certeza que o companheiro de vocês deve estar bem satisfeito aí. Apesar de qualquer diferença que vocês possam ter encontrado em vida. É na morte que nós devemos se perdoar uns aos outros e encontrar a paz, né? Senão, assim, viveremos em completo... Completo tormento no resto da nossa pós-vida, né? Seja lá onde vocês estiverem. Então... Eu acho que vocês fizeram um excelente trabalho. Ele deve estar bem feliz com isso. Aí ele olha pra você, Deca. Ela olha pra você enquanto ela fala isso. E com uma mão assim, você tapa num lado. Aí ela fala baixinho. Apesar de a gente ter visto que ele não estava muito feliz, né? Eu consigo pensar as mágicas, não os espíritos. Estou boa sorte. Eu dou um riso e... Zang, eu quero meio que olhar ao redor. Olhar o que eles fizeram. Eu quero memorizar... De forma que fique gravado mesmo, assim, mentalmente. Esse local aqui, pra mim. Eu quero que, tipo, isso faça parte de uma memória minha em que eu não... Tipo, eu como play, eu sei que eu vou lembrar. Mas eu quero, tipo, forçar o personagem a gravar isso na memória dele. Você quer tentar fazer um desenho, alguma coisa do tipo? Eu não sei. Tem alguma perícia que eu possa fazer pra fazer esse desenho? Ah, você pode tentar fazer o desenho... Deixa eu ver como que você pode fazer. O Sully, mano, coitado. Não recebeu esse desenho. Não tem nem cor. O Sully foi engolido, velho. Você quer que faça o que eu... Ah, o cachorro fechado, velho. O cachorro fechado. O cara tá com um... Tá até morto, velho. Enquanto vai rolando isso, eu aproximo da Mestre. Mestre, você sabe que você chegou... Duas almas lá no seu Vortex? Duas? Uma de um... De um companheiro nosso, o Robert. E outra de um... Do nosso encosto, que sempre nos atrapalhava. E quais foi? Caralho. Bom, eu senti mais almas chegando, com certeza, como todo dia. Mas não procurei ninguém específico assim. É que esses dois tiveram um infeliz incidente de serem unidos pelo demônio. É, eu acho que nesse caso eles não iriam pra lá. E... Eu olho pra eles... Eu olho pra eles... A propósito... É... Quem é Boris? Eu aponto pro Kerem. Do nada. Do nada. Meu nome mudou pra Boris, eu não sei. É aquela... E aí... E continua... Eu vou seguir como se fosse verdade. Ninguém disse que não é. Beleza. Eu olho e falo... Olha, o Eto pediu pra você controlar a sua compulsividade com dinheiro, que isso pode te sacanear. Dinheiro? E... Ele... Você não é o Boris? Não. Põe o Boris. Apontou. Mas não se preocupe com ele. Ele é mentira com a compulsiva. E outra coisa... Ele sabe que você pegou a adaga dele. Ah, a adaga tá na mão daquele. E essa adaga... Essa adaga foi comprada com o item da família dele. Vocês podem achar que ele era apenas um ladrão de rua, mas... Ele era um nobre... Que por um motivo nobre... Decidiu se tornar um ladinho. O que? Turned up for what? No que eu reparo... No que eu reparo... Não seria mais interessante a gente enterrar a cara junto com ele? Eu acho que sim. E aí achando que era eu, começo a dar risada. Caralho. Eu acho que seria bem justo, na verdade. Vai, eu vou gravar de novo. Oi? Eu olho. Agora que a gente já fechou o buraco... Não precisa necessariamente colocar o buraco. Eu acho que o que vocês poderiam fazer é vender a arma e dar o dinheiro pra pessoas humildes. É, caridade. Cara. Outra coisa. Ele pediu pra lembrar que... Como o corpo dele foi carbonizado com tudo, vocês perderam as provas. Eu tenho um jeito de resolver isso. Mas se vocês conseguirem se encontrar com o imperador, antes, ele pode provar que o Eto mostrou as provas a ele do sequestro e do pedido de alguma coisa, de emancipação. Não sei o que seja isso. Mas, não se preocupe, eu consegui ver todos os documentos, então eu posso transmitir meus pensamentos pras pessoas. Então eu posso revelar todas as provas que eu já vi. É justo. Eu olho assim, meio machigando, mas essa ideia é magia, né não? As pessoas vão achar que você tá manipulando elas. É, você pensa em qualquer pessoa o quê? As pessoas vão achar que você tá manipulando elas. Mas, com qualquer coisa também, existem outras magias que podem revelar a verdade pra várias pessoas no mesmo tempo. A Mestre chega pra vocês e fala, pensa num bolinho. Pensa num bolinho. Pensou? Pensei. Magia. Por quê? Não, pera, você senta na minha cabeça? Sim. Pensa em dois bolinhos agora. Aquela expressão me assustando. Não, 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 vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu saio meio correndo assim pra... Exatamente isso que ele quer fazer. Oi? Pensei um pensamento na sua cabeça, só isso. Não machuca. Machucou você pensar no bolinho? Eu tô, eu tô, assim, meio assustado, assim, tipo, realmente não machucou, porém eu tô aqui meio, tipo, não, 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 não pode, não pode, não pode. Ué? Meio atormentado. Quanto ao desenho, Deca, que você queria fazer pra lembrar do lugar, nesse lugar especificamente, assim, a menos que você tenha alguma caneta, alguma coisa do tipo, realmente não vai ter nada pra desenhar o lugar, né? Você pode, obviamente, tentar forçar a memória, talvez com um teste de inteligência puro, acredito eu. Ou pegar alguma coisa que te lembre do lugar aí, né? Então, no caso, ainda tá os bichos mortos no chão aí, por exemplo, né? Os longmas aí, então você tem as escamas dele, né? Os chifres, se você quiser pegar uma coisa desse tipo. Ou pegar alguma folhagem específica ali, uma das flores que vai ser enterrada. É que a flor pode estragar. Pega a espada pra lembrar dele. Tem alguma planta que seja característica daqui? Isso, pode ser. Mas lembra também que a planta, ela pode morrer em algum momento, né? Então, se você quer lembrar pra sempre... Não, pois é. Eu guardaria ela, se ela ressecasse, eu teria pelo menos as folhas dela secas na minha mochila. É, você pode pegar, então, uma flor, assim, um pouquinho de folhas do lugar. A gente sabe que ele tá procurando pra isso? Não, né? Ele não falou nada. Pra isso, não. Mas sabe que ele tá procurando alguma coisa. Ah, eu olho assim, ó... Marga, o que você tá procurando aí? É, só uma coisa. Eu não sou Marga, mas tudo bem. É fácil confundir. O capuz engana muito. Eu tô procurando uma flor que seja, normalmente, daqui. Você viu alguma? É, eu vi, Leandro, alguma coisa? Procurando uns bichos lá. É, você viu flores, de fato. Aqui mesmo tem algumas, onde vocês estão aqui perto. Ah, tá. Eu vou pegar aqui, então, a flor. Ah, tem essa daqui. Ah, brincado. E eu... Eu vou aproximar quando a ela vai se aproximar, eu meio que jogo, assim, pra ela, sabe? Pra não encostar nela. Você joga a flor? O cara cheia de medo da mulher. Eu meio que jogo pra ela, assim, pra não chegar muito perto, sabe? Beleza. O cara tem um trauma muito específico com o Marga, cara. Depois você passa a flor pra ela aí, assim, que ela pega e guarda na mochila, né? Pra guardar. Acho que em nenhum lugar específico. Aí a mestre volta a falar num ponto que vocês comentaram aí, né? Ela responde. É, quanto ao amigo de vocês que você falou aí, Boris, que não é o Boris, né? Tá vendo isso? É, você falou que ela foi engolida por um demônio, né? E por coincidência aqui, o amigo de vocês, o gato ali, ele pegou o tarismã desse demônio. Uhum. Assim, a gente pode tentar libertar a alma deles. Mas? Mas o bicho vai ter que voltar, como vocês imaginam. Mas daí ele vai possuir alguém? Não, acredito que não. Acho que ele vai estar na forma crua dele. Se ele tava possuindo o imperador, como me contaram, acho que ele vai estar num estado mais fraco agora. E você acha que a gente consegue derrotar ele? É, vocês derrotaram ele na forma mais forte, não foi? É, mas morreu duas pessoas pra isso. E o tarão. Eu, cara, pelo seu discurso o Robert morreu, temos que fazer isso por ele. Ah, sim, mas... Jogou a resposta, foda-se. Mas então a gente também vai ter que matar o Kirei. Eu olho pro Kirei com uma cara do tipo que é óbvio que isso não aconteceria, né? Ou talvez aconteça. Eu olho pra vocês e falo assim, Olha, às vezes as almas não querem mais ser tocadas ou mencionadas. Então talvez vocês só tragam... Claro que libertar elas seria um grande ato. Mas o sofrimento dela retornar àquele ser vivo se mexendo e ir com a alma aprisionada. Porque tecnicamente eles estão todos dentro desse selo. Dá pra comer o demônio? Hã? Dá pra comer o demônio? Bom, tem outras formas também. Uma forma mais rápida da gente resolver esse problema que é... Queimar o talismã, mas... Não garanto que a passagem deles vai ser tão tranquila quanto a dueta. Dá pra comer. Tá, e o que que acontece se a gente não fizer nada? Bom, o talismã continua inteiro, se vocês não quiserem que eu destrua ele. Que é o que aconteceu se eu atacasse fogo, por exemplo. E se cair nas mãos erradas, pode ser que a criatura volte no futuro. Eu pretendo guardar bem guardado nesse vídeo. Melhor evitar que isso daí cair em mãos erradas igual a espada. E se a gente matar o demônio? Inclusive, a espada, né? Eu tava trabalhando de cavar e o lagarto disse pra tomar cuidado. Imagina que vocês não devem ter mais nada que vocês queiram com ela, né? Eu só não quero que você pegue ela e fique que nem o que ele ficou. Certo. Eu acho que algumas formas de eu quebrá-la sem ter que me aproximar tanto dela. Cadê a ficha da cidadãááão? Se impossível, joga esse negócio num bode de água. Aí ela fala, fica tranquilo, a manopla já serve pra isso. Aí ela faz um puxa com a mão. É, cadê, cadê, cadê? Assim. Acho que tem essa daqui. Eu olho pra Mestre e pergunto, a Cera vai precisar de auxílio? Acredito que não. Mas Se der algum problema aqui Pode ser que alguma força Remanescente do demônio tente lutar E vocês podem resolver o problema depois Cara, eu tô torcendo Muito pra que essa mulher não fique possuída Aí o mesmo processo Que ela fez antes lá, ela estende a mão Aparece cinco bolinhas igual a que você tá aí Em volta de você, Deca Aí ela soca o chão De novo, as bolinhas dela desaparecem Ela começa a queimar na máfia de energia vermelha E o olho dela volta até aquele estado branco Ou você já virou a primeira vez Ela estende a mão de novo Na frente dela E ela vai Soltar essa belezinha Dink Dama É tipo isso Cara, vocês veem que ela Começa a preparar uma postura assim Pra preparar um soco E ela solta um punho Pou Meu Deus, cara Eu morri com esse dano Ela deu falha crítica Cara, você vê que ela soca O chão assim Ela meio que pega de mau jeito E ela meio que tropeza Depois de dar o soco Certa espada Mas talvez porque Tem uma força que resistiu ali Acabou jogando ela pro outro lado Ela é A poeira da cara assim É, realmente Não é à toa Com o amigo de vocês foi possuído por isso É, exatamente O poder é muito grande Tá certo Eu vou tentar outra coisa então, vai Põe o Supremo de Azul Acabou Eu olho essa Ela toda ferrada no chão É magia da gente Bom, se ele tá resistindo tanto Tem uma coisa Ô Zang É Como é que eu posso Pra não trazer essa pergunta Ai meu Deus Eu ia perguntar Tipo Eu tenho uma magia aqui Que Ela pode ser jogada No chão Ou em um objeto Eu olho pra mestre E pergunto A senhora gostaria que eu Usasse silêncio Na área onde a espada está É, acho que pode ajudar sim Acho que Essa magia junto Ao que eu ia usar agora Eu acho que A gente pode destruir ela de vez Eu Começo Só mexer o turíbulo Que tem na minha mão Que eu levo comigo Balançando E Eu digo E eu Dou alguns cânticos E Solto os silêncios Beleza Perfeito Aí ela Mais uma vez faz as Magiazinha Ela tá falando em silêncio Mas em silêncio Realmente você não consegue Ela soltou aqui no bagulho Ah tá Na espada Aí ela Estende a mão de novo Faz as esferas lá E ela fala Já que a defesa da criatura Claramente tá alta A ponto de conseguir resistir Ao meu punho Acho que Eu vou ter que apelar Pra outra técnica e tal E ela solta o impacto psico Vai espartir a ilha Cara Depois que ela solta o impacto psico Você vê que Na hora que ela solta Meio que parece que Sai uma hora amarela Como se fosse uma Uma garra As duas mãos Um pouco elevadas Uma pra cima Outra pra baixo Fazendo uma boca E sai uma energia amarela Como se fosse um Kamehameha Mas não Longe assim Eu tô fazendo Um som da porrada Na espada Mesmo do metal Quebrando Ela faz a primeira vez E aquele fogo Que ficava pra aqui Na espada Ele já apaga De cara Eu sabia que isso Ia funcionar Qualquer criatura Que tem uma defesa Muito alta Não consegue segurar Isso daqui Enfim Acho que o silêncio Acabou também ajudando Pra apagar o fogo Da espada Imagino que O demônio se manifestava Através dele Então Talvez Agora Deixa eu ver aqui Ela começa a pegar Checar assim A bolsa dela Ela tira um frasco De água benta Taca em cima da espada Assim de novo Limpa ali Passa em cima dela Você vê que agora Ela realmente tá tocando Na espada Mas parece que Ela não teve problema nenhum Ela acertou Parece que o demônio Tá quieto agora Alguém ainda vai querer Essa espada Pra alguma coisa? Não sei O que que ela faz Sem o demônio? Bom Ela pega na mão E estende pra você Ela continua sendo Uma espada É uma espada bonita Uma espada legal Cara É uma espada macabra Assim Bonita É relativo Material Mesmo Normal Ou Material especial Tipo adamante Alguma coisa assim Cara Ela tem material especial Ok Eu não tenho interesse não Eu olho-se pra ela Eu Dá uma olhada Nisso daí Ela tem Fogo para tu sair Né Eu vou pegar Então uma espada Assim da mão Cara Ela não te estende a espada Assim quando você precisa pegar Ela dá aquele Sabe aquele meio sustinho Tipo Pra você Só pra ver se tá esperto Ela fica tranquilo Não tem nada não Pode pegar Ok Ok Reparo que a gente tá Preparando pra encostar na espada Eu já saco a arma Deixa ela preparada Eu olho-se pra trás Ok Eu vou pegar Vou pegar a espada Tá Quando você pega a espada Você percebe assim No material dela Que ela tem a lâmina Vermelhada Então ela é feita De matéria vermelha Basicamente Nossa senhora A lâmina dela Ok Ela é uma espada Longa Feita de matéria vermelha Tá Ok Eu olho pra ela É mágica Qualquer ser que toque nessa espada Na lâmina Ela vai tomar um DC de dano Adicional A menos que seja um demônio Esse é magia? É só tô falando pra você jogador Você não tem esse conhecimento Ah tá Mas você vê que o material é vermelho O Skull goleano Ele é olhado Esse daí é diferente Né? É não Vai Eu não pensaria que pode ser magia Os negócios também se levam de dano Acho Se eu acertar o ataque É alguma coisa assim Um DC de dano Em criaturas vivas Como se fosse de demônio Fala de novo então É uma espada Espada longa de matéria vermelha Causa um D8 Crítico a 19 E causa um D6 a mais D8 Crítico a 19 E causa um D6 a mais de dano Isso Ok Eu olho pra mestre e pergunto É seguro deixar essa arma com eles? Agora sim O demônio não tá mais presente na espada Qualquer energia que tivesse aí Já não tá mais se manifestando Eu tô meio com medo ainda Porque o negócio Tinha o fogo saindo assim e tal Eu vou ficar meio sacudindo Pra ver se sai fogo Assim É Ela fala assim Aparentemente o fogo ainda sai Só que agora não é por causa do demônio Ok Olha A minha intuição Me diz que é um item mágico Cara Você vai balançando a espada Assim Pra sentir ali O jeito dela Não sei o que E uma hora você mexe ela Você pra trás Na direção da porta A galera E sai aquele cone de fogo Que você viu Que o Que o Keney soltou Outra vez No Keney Fizer isso Eu já vou Enga... Travar Travar A pessoa Deixa a pessoa Destravada E a ponto Tá bem agora Quando eu fiz isso Eu quase fui possuído Ela abaixa sua mão Assim boys Ela põe a mão E você abaixa a mão Fica tranquilo Não tem mais problema Eu vou olhar o negócio Parece magia Eu vou Parece Você viu literalmente Você é um pôr de fogo Na sua mão E parece Eu vou jogar Assim o negócio Talvez é magia Tipo assim Me enficar Na 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 grama Sabe Vou colocar assim Na grama Eu tô de pôr Não quero dizer não Bom Eu vou pegar a espada Já que eu vou deixar no chão Bom Como vocês conhecem Um pouco da minha Da minha guilda Nós desenvolvemos Certas técnicas Onde a gente pode Digamos fazer Jeitos Não muito seguros De ganhar poder Como manter essa espada Por exemplo Mas sem a presença demoníaca Do controle Sem você E eu acho que dá até Pra fazer uma adição a mais Aqui Já que vocês ainda Não quiseram destruir O talismã E ela balança o talismã Assim O demônio Você quer fundir isso Com a espada? É um jeito possível Da última vez Que eu toquei Numa espada Que falava Você ia Com essa história Pelo que vocês me descreveram Da criatura Que está aqui dentro Ela meio que Estica assim O talismã Quase rasgando Já fica meio Até em choque Quando ela faz isso Ele absorveu O do que O imperador Certo? Isso Isso Vocês poderiam Fundir nessa espada Porque pelo material Dela ela aguentaria Com certeza Para vocês Sugarem a vida Do inimigo De vocês Eu pergunto Tem como fazer Isso daqui Aí eu mostro A minha pistola De maneira Eba É só pistola Esse material Não aguentaria Esse material Vermelho Que vocês estão vendo Aqui É um material Que costuma ser presente Muito Numa ilha Que fica No extremo Deu branco Noroeste Do arquipélago Da gente É uma ilha Meio que vulcânica Tem bastante presença De dragões Lá Os famosos Elfos negros Com seus corsários Embarcações enormes Que navegam Aqui pelo arquipélago E Tem um Certo grupo De anões Lá Não muito Amigáveis Que mineram Esse tipo de material Tá E por um acaso Nessa lança Daria pra fazer isso? Essa lança Ela pega assim Pra analisar Também de maneira tola A lança Galbould Galbould Nossa Ela pega assim A lança Dá uma olhada Ela é Essa lança Aqui Ela foi feita Aparentemente Pra matar dragões O material dela Também não aguentaria Muito bem isso E ela já tem Outras funções A parte Acho que você já descobriu É Eu tenho Na verdade Eu tenho essa Que eu não sei direito Como é que ela funciona Eu sei que ela dá Tem algum lugar Eu vou meio que Fussando ali Parece que ela dá Ela Eu não sei o que ela faz O cara do mercado Me mostrou Mas eu não tô conseguindo fazer Eu tipo Tento achar o dispositivo Que faz ela ativar duas vezes Sabe Zang? Aham Ela fala Bom, é uma questão de jeito Assim Aí ela Pede emprestado Uma das suas lanças Que tá guardada aí Eu dou a da madeira tola Aí ela vai Tipo Passando um treinamento Pra você fazer Tentando Copiar ela Em algum momento Enquanto ela tá batendo Ela vai explicar pra você Bom, essa lança Ela vai meio que Ativar uma certa Propriedade mágica dela Além do dispositivo Que você tem que apertar Quando você sentir Que ela Ativou essa propriedade mágica Dependendo do tamanho Da criatura Por exemplo Aqui o amigo de vocês O Ogro Ele é uma criatura Digamos grande Enquanto nós Somos uma criatura Meio Média Então se você Por exemplo Acertar uma criatura Do nosso tamanho Você vai sentir Que essa Lâmina da lança Ela vai dar uma Vibrada Em torno de duas Pulsadas Você vai sentir No seu punho Quando você sentir Essa pulsada Seria o crítico No caso Pra título de regra Dependendo do tamanho Da criatura Você vai acertar Relativamente do tamanho Que você está acertando Então se você acertar Uma criatura média Você vai dar Dois ataques Se você acertar Uma criatura grande Você vai dar Três ataques Porra Certo? Deu pra entender? Deu, deu E uma criatura pequena É apenas um ataque normal Uhum Considera isso Para os seus dados De crítico Então se você Crita com Vezes dois E você acertar Uma criatura média Você vai acertar Vezes três E se você acertar Uma criatura grande Secrita vezes quatro É, a lança Na verdade é X3 Então faça de acordo Com o que eu falei Vai pro X5 X4, X5 No caso Nossa, X5 É doendo E... Então realmente Não daria pra colocar Isso nesta lança Daqui E nem nessa De madeira tolum Não É igual a pistola Do amigo Que mostrou aqui Também é de madeira tolum Mas eu me interessei Bastante em tentar Liquidar com o demônio E soltar Libertar Uma dos nossos amigos Talvez a gente consiga Fazer isso Próximo ao monastério Pra uma área Mais controlada Pode ser É... Eu preciso realmente Descansar também Talvez a gente Consiga fazer isso Quando... Daqui a alguns dias Talvez Vocês podem descansar lá Ou a gente descansa aqui E segue E viagem no dia seguinte Mas é... A gente acabou de começar Tá tempo de a gente chegar lá Vamos descansar lá Eu falo... Ô... Kerei, como é que está a sua perna? Tá bem melhor, né? De dois dias de descanso Sim, sim Dá pra andar de boa Já estou bem melhor Do que antes Dá pra andar normal Boa Você não precisa Que eu lhe auxilie? É... Não preciso ainda Não estou mais Tão debilitado Como antes Ok Beleza Eu vou... Então vamos... Vamos indo devagar Pro... Pro monastério O que vocês acham De tentar Libertar aí A alma dos nossos colegas? Eu apoio pelo Robert É bom deixar Um descanso digno pra eles Foram ótimos companheiros de viagem Ok, então Vamos voltar ao monastério É... Deixa eu ver se não esqueci nada Osang Oi Pergunta sobre a lança Eu vou ter que fazer então É que eu não sei fazer o macro Só pra ele ativar quando for Ah, é só colocar no deck, né? Você pode fazer um ataque Pra criatura média Criatura pequena É um ataque grande Mas no crítico ele já Ah, tá, entendi É que eu tenho que fazer ele Com flamejante E apagada, né? Hum? Eu fiz dois Dois macros pra ele Um com o D6 De dano de fogo O D8, na verdade E um sem o D8 Porque você pediu pra eu fazer Ah, sim, mas Dano de fogo Não tem nada a ver Dano de fogo Ah, tá Ele não Ele não crita O dano de fogo Ele não duplica Não, não é dano de fogo Essa lança aí Ué? Eu só falei que ela dava um dano extra Não era dano de fogo Não é dano... Você tinha falado flamejante? Não... Calma, deixa eu ver Só o bicho Não Acho que era flamejante, cara Flamejante era a espada Do Kirei Que ele tava usando Não, pô Você tinha falado que Dava um D8 a mais? É Então, dano de nacional Não é flamejante Mas é do que esse? Um D8? Tá Ah, tá Então tá bom Eu não sei ainda Ó, sabe por que Você colocou esse flamejante? Quando você Tava brigando com os Cavalinhos aí Eu falei pra você Quando você atacou um deles Que a lâmina brilhou vermelho Ah, isso E por isso você interpretou Que a fama é gente É Mas a título de regra Só pra explicar É... Tem uma magia de caçador Que é... Inmigo favorito? É, inimigo favorito Exatamente E no caso Seria o inimigo favorito Da lança dragão Então qualquer criatura dragão Calça não deu 8 a mais aí Putz, então vou ter que colocar Se for dragão Se for dragão favorito Se não me engano Também diminui Aumenta o... Mas no caso aí Ele criou só pra dar mais dano Adaptado Mas eu vou sempre Ter esse um D8 ou não? Só em moço dragão Tá bom Só dragônico Beleza Então deixa eu ajustar aqui É isso aí Vou ajustar a ficha Beleza Ótimo Bom, vocês viajam Sem nenhuma dor de cabeça Esse dia aí também Vamos conversando Jogando conversa fora aí E vocês voltam lá Para o O monastério Deixa eu colocar aqui Inclusive Acho que a gente deveria Mandar uma carta para o Zit Né? Esse cara abandonou Já pegou o bar E foi embora Acho importante Tem algum mensageiro Por aqui Para eu mandar uma carta Dizendo que a gente está bem Entre muitas aspas É alguma coisa Nesse mapa Que deixa o meu Tempo Após Lagado Enquanto Tira todo mundo Carregando Vai dar uma Strava Depois Vamos olhar Os quad Missão Para ver se tem Ataque do Samurai Encarnado Cara A gente nem Esqueceu De Samurai Né? Então Calculamos o problema Dragão Samurai Muito vivo Decidimos que um dragão É muito mais relevante Para a sociedade Beleza Vocês chegam no monastério Enquanto vocês começam a entrar Ela fala Bom Vocês já vieram aqui várias vezes Já sabem Acho que os quartos Então acho que não preciso Botar para vocês Não Não precisa Eu estou Só deixando É onde que é O quarto E onde é a cozinha Eu vou vindo para cá Com os livros Eu vou para a biblioteca Vem um pouquinho Antes de A mimir Beleza Também venho para a biblioteca O que é o que respondeu? Eu Quando você pergunta Algum dos caras aponta Para vocês Eu acho que é Refeitórios Quartos Eu vou para o refeitório Onde que é mesmo? Aqui, né? Não Onde que é? Nossa Você está procurando Refeitório, sério? Eu estou Não é possível Ah, tá Não estava vendo Onde será, né? Tem duas mesas gigantes Eu Eu pego Na mesa não tem nada Eu vou Chegar para os caras ali E falar Onde que é a sua comida? Ah É que o jantar Já foi servido Mas A gente pode pedir na cozinha Para deixar alguma coisa Bom Eu agradeço Pedirem Um sorriso Meio amarelo O cara O cara vai lá Depois do tempinho Ele volta E fala Volta a casejar É o ensopado Que a gente foi servido Essa noite Eu Venho aqui E falo Monge É que os dois números Que eu tinha pegado Ele Ah, sim Ele abre um livro De registro Que estava na mesa Eita Vocês tinham pegado A história Do castelo do céu Que me lembra E a da guarda É isso? Dessa noite Pode acabar Com o livro Tá Oi? É É Essas dois É Foi esses dois que a gente pegou Devolve agora E eu vou ler sobre magia Certo Ele pega Dá uma folhada no livro Ver se está tudo certo Procurar algum dano Ver se acontecer alguma coisa Ele está Acho que Está tudo certo Obrigado por devolver Aí ele vai lá e guarda Na stand de novo Tá procurando livro Do que Querê? Não é magia antiga Me especializar mais um pouco Oi? Alô? Entendi Cortou Cortou Tá cortando? Gosta Fala aí agora Vou procurar Livre sobre magia Estou me especializando Muito em espada Eu sou um mago Isso é o que eu estou fazendo Na minha vida Ô Zang Contra Criatura média É X normal, né? Não Pequena é X normal Média já é X Um a mais Isso Tá, beleza Estava confundindo tudo aqui Essa pola Deca e Cartoon É que vão fazer o que? Antes de dormir Cara, eu vou Eu vou descansar Zang Mesmo que eu tenha Recebido a A magia da Da Deca Eu estou com aquela Sensação de falta De sono, sabe? Eu preciso descansar Eu preciso, tipo Dar um Sei lá Descansar o corpo Tentar Descansar a mente Vamos falar assim Para recuperar a mana Depois de comer Eu também quero Dar uma, assim Descansada Mas assim Um lugar bem longe Desse negoção aqui, tá? Que negoção? Esse negócio Parado aqui no meio Ah tá Cara Existe a ponto Que o quarto mais longe Dali Você fica aqui para baixo Beleza Deca vai fazer alguma coisa? Não, não Deixe uma cama aqui Eu vou para o quarto E eu começo Guardo minha mochila Coloco alguns incensos Começo a fazer algumas orações A agradecer ao Deus da chama E... Fico ali um tempo Até bater o sono E vou dormir Para descansar Pelo dia Beleza É um dia bastante movimentado Para alguém que não tem Tanta experiência Você tem Pô, level 5 Tem experiência Pra caralho Suficiente Ok, aí você encontra Vários livros Sobre magia De vários tipos Várias escolas diferentes Alguns experimentos De magia Você dá bastante Eu foco na área Transmutação Transmutação e divinação Você encontra ali Livros lá De umas biografias De alguns magos famosos Dessas escolas Que estão por aí Algumas cópias Você lê lá sobre os dois E calo ainda até umas horas Depois eu... A mim mesmo Ok Terminamos com o meio Também vou pôr o ar Beleza Bom, então todos vocês Dormem e descansam Aqui vocês estão Num descanso Pode colocar Um descanso Deixa eu entrar Com o lado Cadê de descanso Que eu esqueci Comum, confortável E luxuoso Ah, vocês estão Comum, confortável Então, confortável Que aí tem o calorzinho Do lugar A cama é fofinha Então vocês estão Descansando bem Acho que eu tô Full de vez agora Devei umas PM Não, eu tenho muito PM É muito PM Bom, de amanhã E vocês estão livres Aí por hora, né E à vontade É fumando, né Tipo, eu tinha três Só procurar Então provavelmente É o descanso confortável Deixa eu só ver aqui Como é que fica O confortável Dois PM É dois PM Vezes 20 Vezes 20 Vezes 20 Eu queria tentar Só conhecer o melhor lugar Então eu vou voltar lá Pra cozinha Pra tentar comer alguma coisa Tem que estar amanhã, né Mas imagina Eu queria tentar Puxar papo com alguns caras Aqui, tipo Chegar do lado Assim Ela tá sozinha aqui? Por enquanto sim Ok, então eu vou pegar Tipo, alguma comidinha Chega sentado ao lado dela Então você é a maga A mestre daqui? É, maga é meio difícil Nunca vi uma maga Sair dando soco Às pessoas Ah, você dá soco Então, mas Quando ela fez a magia Tipo assim A mão era gigante, né Imagino Não era tipo A mão dela crescendo O quê? Quando ela fez aquela magia lá Que ela foi E errou lá A magia? Não, era a mão dela mesmo Era a mão dela mesmo? Sim Ah, tá Só parecia que dava muita energia Num soco só Ah, tá Entendi Ah, eu vi ela fazer magia Então É que eu achei Que isso daí Dava tipo Cara, você viu Porque ela fez Aquelas bolinhas Ficarem circulando ela Você viu Ela meio canalizando Alguma espécie de fúria Ali no corpo dela Ah, verdade Aham Eu vou sentar aqui, então E vou Puxar papo Então você Você cordeando o lugar aqui? É Digamos que sim É um meio que um trabalho Em conjunto Eu só tô aqui Há mais tempo Entendi Aquele poço ali É o quê? O poço? Não tem poço Aquela coisa brilhosa ali Ah, sim É o vórtice de almas Entendi Bom Se você morrer Provavelmente você vai parar ali A menos você tenha sido engolido Por um demônio Igual o amigo de vocês É Imagino que tenha sido Um fim muito trágico Para uma pessoa Muito trágico É, não recomendo Para ninguém Normalmente por isso Que eu ensino as pessoas A socar os demônios Não ser engolido por eles Enfato Sempre bom Mas é bom Se você estiver fazendo A coisa certa Enquanto ser engolido Fica tranquilo que Se isso te atormenta Tanto assim Talvez Já que vocês querem Libertar a alma Pode ser que aconteça De novo Eu não sei de nada Mas seria bom Libertar a alma Mas eu não sei de nada No caso eu cheguei aqui Antes de ontem Mas é interessante Então Eu vou começar Só para eu saber O que eles sabem Entendeu Esse negócio Sobre o lugar Sobre as almas Aqui E tudo mais Só para Me antenar Sabe E comer Beleza Beleza D8 Adicional Você coloca Dano extra Dano extra Acho que você colocou No mesmo lugar O 3D8 Não O 3D8 É por conta do É normal Grande De investida Quando o cara Vende investida Entendeu Ah tá Que eu tenho Aquele negócio Da lança Do piqueiro Ah esse aí é Que passou Não é da arma Não Então Aí tem os 3D8 Normal Média Normal Grande Dragão Média Dragão Grande Daí tem as investida Normal Média Investida Normal Grande Investida Daí tem os dragões Que ganham De 8 a mais Beleza É isso É uma zona Essa porra E bota as Macros ali Caso o que nem Buff sua arma Quebrar a arma dele É Coloca a macro Do que nem Buffar Se alguém Buffar minha arma Eu vou recusar Zang Cacete Zang Eu lembro que tinha uns Caras aí Dando umas porradas Nos lugares Eu tô querendo Ir pra porrada Com alguém Beleza Treino na luta Com alguém Depois então Eu vou pro lugar Também Eu esqueci Desse lugar Eu tô só lutando O Skog Gosta de luta Também Ok Você volta lá Pra campo De treinamento Passando longe Da parada Aqui A galera Tá lá Nos X1 Ali O cartão Vai pra lá Também Eu venho Aqui E eu Fico olhando Os caras Não sei se os caras Estão lutando Ali Estão lá Estão no fight Treinando Golpes Essa galera Que é um pouco Mais amadora Pra vocês Podem chegar Dos golpes E essa aqui Um pouco mais Severo Cada golpe É uma onda De choque Saindo Eu falo Ei Como é que funciona O treinamento De vocês Eu posso participar Sim Você quer treinar Golpe com a gente Eu tenho interesse Também Ah Sim Eu não sei Na verdade Eu não sei O que vocês fazem Eu tô vendo Que o treino Deles é um pouco Diferente do de vocês É sim É que nós somos Meio que iniciados Aqui no monastério Eles já estão Um pouco mais avançados No processo Mas se vocês quiserem Pode começar Com um dos aprendizes E depois enfrentar eles Ou se já acharem Que estão fortes Suficientes pra eles Não Eu quero tentar Algum deles aqui É só Pedir pra eles aí Ficar de próximo Famosos Vamos chegar Então próximo E vou ficar esperando Beleza Passa um tempinho Você vê que Um deles depois Acerta um chute Na cara do Do outro Mesmo bloqueando O cara meio que Dá uma queda Pra fora do ring Assim Não chega A cair rolando No chute Ele sobe Mas sai do ring Aí ele fala Vai lá Ok Eu subo assim Eu guardo minhas armas Obviamente Eu faço Dar uma posição E tipo Vambora E o Skug morreu É Eu na verdade Estou esperando Os caras daqui Eu espero Os iniciantes Aqui e tal Pra depois Ir pros caras mais fortes Iniciativa Leandro Sim Esses caras vão tomar Um cacete tão grande Lembrando que é Sem arma Ataque desarmado Sim Eu posso usar Barrigada também Aliás Eu posso fazer Duas barrigadas A minha barrigada Então é um ataque desarmado Porém eu posso Passar um PM Pra dar barrigada Então vai ser Uma barrigada Pelo golpe normal Na verdade A barrigada Você gasta como PM E o ataque normal É um D4 Que é desarmado Ah é um D4 Ah é ataque natural Então beleza Vamos fazer Ataque desarmado Peraí Pior que ataque desarmado Sem proficiência É uma merda É só o dano Do modificador de força Eu acho Um D4 Então mais O modificador de força Isso E começa Ok É Cri-cria tá no 20 Né Força Ok Ah não Peraí Esse aqui é atributo De dano Não É adicional Não é adicional Que eu tenho É força Só Beleza Vou começar então Eu chego já então Já fica aquela posição Assim com tipo Com a mão Tá ligado Mas eu não sei Que eu tô com uma barrigada Nele Que é um ataque desarmado Cara Você dá a barrigada Você vem Uma maior empolgação Já na briga Você dá a barrigada Você vê que ele só Gira o corpo Assim Maior graciosidade do mundo Você passa a resta E cai pra fora da arena Próximo Eu critei ali No negócio Não posso não cair Você cai da arena Porra E depois você cai da arena Pro lado do Vortex Cara Você com o pavor de magia Que você tem Quando você cai da arena Você meio que cai Ele quase dentro Do turbilhão No negócio Caralho Pra você Assim uma coisa Meu Pra quem tem medo de magia Você se borrou Faz aí pra mim O teste de fortitude Não De vontade Vai de vontade Nossa Não No máximo Vai ser Pro suizmente Cara A força do cagaz Que é a maior motivação Da humanidade Em todos os universos De fantasia E na realidade Você consegue sair Engatinhadinho Na maior vergonha Do mundo Eu vou Eu vou usar sua vontade Que eu critei Eu posso tentar Não Não expressar Tanto medo Cara Pra quem tem pavor Isso aí foi Não expressar Muito medo Ô Zang Os caras aqui Não terminaram Ele já foi ali Então eu vou Aqui agora Ele que liberou Também um espaço Ah Então eu venho aqui Antes Aí ele te faz A reverência De luta Cumprimento É só o luta Normal Daí né É Ataque desarmado Que é o O dano é um D4 Mais a força E o teste É um luta normal Iniciativa A gente abrir Outro fiche É É incrível Como sempre Tem assim A gente tira Um erro crítico Vem um crítico Depois É o universo Equilibrando Perfeitamente Equilibrado 7 Eu vou voltar Assim meio meio sem graça Obrigado Eu vou ficar Colhando o lagartão Para ver Olha lá Cartwork Você começa Eu tento bater nele 14 Você vem Dar um soco Assim dele Você vê que ele Dá uma jogada Com o braço direito Assim para Fazer tipo uma Deixar ele na vertical Assim E joga o seu braço Para o lado Assim Abrindo a sua guarda Depois que defende o seu golpe Ele vai te dar Uma rasteira Meu CA desarmado Sem nada Na verdade Que eu imagino Que eu esteja pelado Obviamente É 14 Tá Vou te dar uma rasteira Beleza Ele tenta dar uma rasteira Rapidinho Ele consegue só Pular por cima do pé dele A tempo E também não acaba Acertando o golpe Tá Toma Ok Depois que você pula Ele erra a rasteira Você já cai Ele meio que Depois que você Cai no chão de novo Você dá um chute Ele acerta Meio que a barriga dele Que ele não consegue bloquear A tempo A hora de ele ter Jogado o braço Na mesma direção E Acaba passando o golpe Ele machucando ele um pouquinho Boa E agora Ele vai dar Um soco normal 18 Acertou Depois que ele acerta O primeiro soco Você vê que ele já Prepara um gancho Vindo de baixo pra cima Assim E ele dá um Calma aí Qual que é isso daqui Ah tá E ele dá um segundo golpe Isso tudo a gente tá levando Contusão É aquele que não é dano letal Isso Chegar as essas demais Uhum E dá um segundo golpe É um gancho de baixo pra cima Que esse aí não acerta Uhum Então ele acerta o primeiro Acerta o você enchia Mas pro segundo Você já tava vendo ali O segundo golpe vindo Você só bloqueia ele Com o braço Livre seu E o golpe não acaba encaixando Vai lá Toma Errei eu acho Ok Talvez depois do soco Que você tomou Você meio que deu uma Uma perdida No sentido de luta ali Você acerta Tenta acertar o soco Nele ali Ele só joga o corpo lá Fazendo uma esquiva rápida E o ataque dele passa direto E ele vai tentar Te derrubar de novo Contra a rasteira 18 Acertou né Acertou Acertou Tá E depois que ele te dá a rasteira Você vê que ele vem Tentar finalizar você Com um golpe no chão Assim Ele dá Mais um Um golpe no chão Um golpe no chão Porra É cara Ele te dá a rasteira Girando o corpo pra baixo Rapidinho Se nem dá tempo de processar o que aconteceu Você já tá caindo no chão Você já tá vendo o burro dele vindo de cima Assim E te acertando o peito Assim Jogando no chão Nossa Tá Eu Cara Eu Eu não sei Eu vi ele só Só dando porrada Ou eles agarrando Também Agarrando não é uma coisa muito comum De você ter visto aí É realmente só contato De porrada Tem que ficar segurando não Ok Então eu tento Se eu tô no chão Cara Eu tento Eu quero dar uma rasteira nele Eu vou tentar fazer As coisas que eu fiz Não sei se existe Se eu posso fazer Mas eu vou tentar A mãe que eu tô vendo Ele tá no som da raid Nem tá fazendo light Tô fazendo raid Fala aí de novo Desculpa Eu vou tentar Dar uma rasteira nele Eu não sei se eu consigo Fazer isso que ele fez Mas eu vou tentar Dar uma rasteira nele Batendo no chão Você pode derrubar É que rasteira É um negócio específico de lutador Mas pode até derrubar É Então eu tento Derrubar ele com o rabo Tá Faz só um Luta É luta contra luta Beleza cara Ele tava esperando Você dar um golpe Com os braços Ou com as pernas Do nada você vira o corpo E aí o seu rabo Derruba ele no chão Na hora Tá Agora é ele É Você vê que ele vai tentar levantar Mas você tem a chance De acertar um golpe nele Beleza Enquanto ele tá tentando Ele recuperar o equilíbrio Depois de tomar esse ataque surpreso Do rabo Ele toma ali Mais um soco ali Quase ele volta Pro chão de novo Mas ele volta Com muita seguridade Fica em pé E ele vai para mais uma Deixa eu lembrar aqui Ele vai dar mais um soquinho Um soquinho Um chute na verdade Porque eu tô tipo Meio que deitado ainda É você não levantou Na verdade Não Me deu uma tocuda Só ia aumentar a chance de acerto Só Beleza Então ele acerta um chute Ali Um chute baixo Que chute pra acertar a canela Com a perna esquerda Aí ele chuta ali E você Começa a te bulinar no chão Ali Com bicas Ai ai Vai lá Eu tento levantar Beleza Aí ele vai e prepara Outro chute E você E tomei Ele vai lá E rapidinho Dá um As duas pernas Com você E o outro grito Eu vou Meio ele Eu vou Tô vendo ele apanhando Assim O lagarto Eu quero Eu quero lutar Com você depois Então não perde ainda não Você falou pro lagarto? Falou Lúcio Cara Você vê ainda Tentar dar um soco alto Agora nele Tentar acertar o rosto Dele Pra tentar Na pautia de vez Você vê que ele só Joga o braço pra cima Meio na forma horizontal Na defesa de artes marciais Ele joga o braço pro alto Assim Meio que dá uma Abertura na sua guarda No mesmo tempo que ele já abre Ele já vem também Dando um outro soco Pra você Devolvendo Porra E acerta O seu peito Quase te dando uma afastada Assim pra longe Da arena Você tá mal desequilibrada Aí você lembra do limite da arena Você vê o Skook caindo E você recupera E volta pra ela Quando eu recupero Eu volto Cara Eu vou Eu vou tentar dar um chute nele Eu não sei dar chute Eu acho que eu nunca chutei Na minha vida E eu vou tentar dar um chute Pro cara Cadê o futebol Provavelmente você lutou mais com o rabo Do que com a perna Vai ser muito engraçado Se for um erro crítico agora Mas eu tento Vai lá Ué Não foi? Foi Toma Cara Você aproveita o impulso Que ele te jogou pra trás Você já joga o seu peso corporal E acerta ali Um chute Nele ali Com Com força ali Na lateral Da barriga dele Um chute lateral Você vê que ele quase cai pra fora da arena Mas ele recupera o equilíbrio rapidinho Ele vai dar mais um Esse bicho é forte Cacetada Eles são treinados em ataque desarmado Acertou Cara Eu tô muito ofegante Esse zangue Cara Você e ele Você vê que vocês estão Tipo Vocês estão os dois Bem zoados Eu não vou usar PM Mas A vontade Que eu tenho É de usar tudo Nesse demônio Esse cara aqui Que ex-demônio Cara Eu O que eu vou tentar fazer Velho Eu vou tentar derrubar ele Deu certo Da primeira vez Eu faço de novo Com o rabo Tá Ih Rapaz Acho que nem preciso fazer Vai que saiu outro Rio crítico É 10-10 Mas não foi Rio crítico Cara Você vem mais uma vez Tentar fazer a estratégia do rabo Quando você Dá a rabada Você vê que ele já tá Meio que preparando Agora que ele viu Que você pode lutar desse jeito Você dá a rabada Você vê que ele meio que Dá uma pisada com força Do seu rabo Te prende no lugar Te desequilibrando E você meio que Cai pra trás Da arena Perdendo o equilíbrio Eu caí da arena? Sim Você perdeu o equilíbrio Quando ele pisou no rabo E você ia rodando Pra fora Eu levanto Eu levanto Tipo Cheio de dor Assim Do chute dele E falo Caramba Boa luta Cara Eu puxo Meu rabo ali Onde ele pisou Eu falo Velho Ninguém nunca pisou No meu rabo A gente não A gente tem 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 Apaixonou agora Tá ligado Ninguém nunca pisou No meu rabo Assim É tipo Onde que tá certo Eu falo Eu falo Nossa Nunca Nunca pensei Cara Como é que você faz isso Eu não consigo dar soco Bom O primeiro passo pra dar soco É se liberar de suas armas É verdade Será? Eu começo a catar elas aqui do chão Eu falo Cara Mas eu gosto muito dessas lanças É Aí fica difícil mesmo Mas é que Eu falo Boa luta Boa luta Obrigado Eu vou dar uma descansada ali Agora que Ai Ai Sai meio que Com dor no corpo Chego assim Me ajudando ele Tá ligado Cara De onde eu ver Essa luta seria muito legal Pera que eu me desequilibrei ali Tinha uma pedra no chão Eu acho que você ficou com medo Eu Tá bom Aquele negócio gigante Ele me distraiu Porém Se eu fosse com esse cara Eu teria Bastido muito nele Você falou isso pro monge? Pior que o pior que o pior que o ataque ali Acho que nenhum teria me acertado Você falou pro monge isso aí? Ah não Eu Ah Eu 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 falei meio alto assim Tá ligado Meio falando pra ele ali Tipo Não Se fosse com ele Eu teria bastido muito nele É A gente viu ele na outra arena amigo Ah Aquele negócio me distraiu Se eu tivesse de costas Pra aquele negócio Eu tô atrás de boa Que negócio Você ter dado uma barrigada E ter caído sozinho? É Eu fiquei olhando pro negócio brilhante Ele me distraiu Ah tá Entendi Quer ver aí? Quer que eu suba aí? Agora eu tô meio cansado Mas quem sabe depois Talvez meu amigo aqui queira Eu vou voltar aí depois Eu saio dali Zang Passando aqui por esse canto Eu Vejo que o Kerei tá ali Eu saio meio que Desse jeito Pra cá E falo Bom Eu só tenho que descansar um pouco Pra gente tentar Falar com a Nossa Eu sempre esqueço o nome dela Eu não faço a mínima ideia Na verdade O nome dela Zang Faz parte Na mestra? É É a Ted Wing Então Mas eu não Não me importo Acho que a gente nunca me importo É E a gente precisava ver Onde que ela pretende Libertar a criatura Pra gente tentar salvar A alma dos nossos amigos E aí Você vê que ela volta Depois andando ali Do refeitório Ela passa pra onde vocês estão Ah Vejo que todo mundo acordou Finalmente E alguns inclusive Já acordaram daquele jeito Eu Ela olha pra mim Obviamente Pra você e pro Skull Que apanharam Eu É Eles são muito Nossa Vocês aqui Devem bater muito Nessas madeiras O dia inteiro Ah sim, com certeza Por isso que a gente tem que colocar direto Vocês aqui devem ter muito foco Pra ir com esse negócio brilhante Ah, também Isso é um fato É por isso que eu tenho que estabilizar ele todo dia Pra ele tentar ficar o mínimo perturbado possível Mas enfim Eu não vou libertar a criatura aqui Teria um risco muito grande se ela Se apoderasse nesse fortes Como vocês podem imaginar, demônios se alimentam de almas E aqui é meio que um banquete Aberto pra ele Não é à toa que sempre tem muita gente que fica indo em volta Qualquer coisa que possa acontecer A gente tá preparado pra se defender Então eu pretendo liberar aqui na frente mesmo do lugar Aí eu começo a equipe pra fora Eu fico olhando pra mim, Zain Quanto tempo demora pra eu me recuperar? Cara, como você tava só brigando Pode desconsiderar o dano que você tomou É só a gente que briga de treino Só interpretativo mesmo Obrigado, senhor E a gente tá passando até semana que vem Que que foi, Kirei? Desculpa Eu tô passando o serial na arma já Porque não vai vir o bicho e não Não tenho boas lembranças dele E eu tô usando a arma mágica já Não tenho boas lembranças dele ainda Pô, que que foi? Ô, pera aí Eu tive que sair em alguns segundos É, porque minha mãe me chamou É, vocês vão invocar o bicho mesmo? Isso, a Deca correu Alô? Vamos Pronto Vocês vão invocar realmente o monstro? Cara, vamos, né? Nós temos os nossos amigos Que Que foram engolidos por ele Acho que Não sei se vai ser a melhor ideia, mas Antes de vocês invocarem Eu gostaria de fazer algumas coisas Uns preparativos É possível Tá, pode ser Ela indica aí onde é que ela vai fazer mais ou menos a coisa Ela vai querer soltar do lado de fora ali É, não tô aqui também, né, Zang? É aqui mesmo Ok, onde ela indica que vai fazer Eu Pego o turibo Eu ativo ele PC terminando de ligar Eu gasto um de mana Segui, pôr A próxima A próxima magia que eu for lançar Ela Tem a sua área Dobrada Tá A magia que eu vou lançar É Consagrar Oba É 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 Deixa eu ver se eu vou bufar ela Não vou bufar Vai ser só o padrão dela Então Tipo toda magia que for De cura que for Lá Nessa área Vai É É Purar Sempre o máximo Sim E Como ela tá com a área dobrada Ela é uma esfera de 9 metros de raio Então vai ser uma esfera de 18 metros de raio Uhum Quem tiver dentro disso Vai ter os efeitos, beleza? Mano, eu tô respirando muito fundo aqui A outra coisa que eu vou fazer Eu vou ativar de novo O Oribu E E Eu vou Me afastar um pouquinho Pra ficar atrás do pessoal E eu vou usar a magia Oração Ok A oração Todos os seus aliados no alcance Recebem mais dois em teste de perícia E rolagem de dano Uhum E todos os seus inimigos no alcance Sofrem menos dois em teste de perícia E rolagem de dano Beleza Ok Eu vou só fazer Gastar mais dois PM Pra que seja mais um Do pessoal Então eles vão ter mais três Em teste de perícia E mais três em dano Ai Caralho Vou só calcular agora Que a quantidade de mano Que eu gasto nessa brincadeira Eu não aceito nenhum Porque eu não vou mudar meus macro Cara Eu vou fazer Não Eu não vou Eu vou Eu vou colocar mais três Na hora de jogar Ai pronto Porque tá maluco Ué Por que que eu O que que eu queria Uma mochila Que lançou um ataque É só você somar na hora Que coisa É só somar na hora Rosang Enquanto ela tá fazendo Todas essas paradas Eu tiro a minha mochila Só deixo comigo Tipo Só deixo obviamente A armadura né Mas eu fico comigo ali Com as poções de cura O bálsamo de cura Que eu tenho quatro ainda Uhum E Só E a arma né Beleza Eu não faço ideia Do que seja esse bicho Então eu tô só preparado aqui Tá ligado Fala aí Eu esqueci Peço perdão Eu vou ativar Que era pra eu ter ativado antes Mas já que eu não ativei antes É Vou ativar agora Eu vou ativar meu símbolo sagrado Se eu tivesse ativado antes Eu teria gastado um PM a menos Para as magias que eu acabei de lançar Mas Como eu não falei Deixa eu ver Tá bom Tá Então eu acabei de gastar Nove de mana E Todas as minhas magias Agora que vieram mais pra frente Elas vão custar um PM a menos E as magias de cura Vão sempre estar no máximo E eu tô aqui Com a oração sustentada Atrás de todo mundo Uma área de Cadê? É um alcance curto Em relação a mim Alcance curto é nove metros Então Dezoito metros ao meu redor É praticamente toda a área Que vocês estão aqui Tá Então pronto Meu Deus Ela olha pra trás Ela olha pra trás e olha Se são de 500 coisas É o topo Ele foi tipo o Heinz Tá ligado Se preparando pra aquela luta Contra É tipo isso Em Cristo Agility Em Cristo Strength High Hill Todos prontos? Ah cara Fazer os amiguinhos Ficarem vivos né Sim Você vê que ela pega O talismã Da Da mochila dela ali Ela põe no chão Ela passa Uma espécie de Parece que é sangue Assim do talismã mesmo E ela começa a pronunciar Quando ela passa o sangue Bem devagarzinho Assim Mas as palavras Meio mistério Assim Começa a falar tipo E aí começa a brilhar O talismã Assim Onde tá ali o sangue Quando ela termina de passar E desse talismã Como vocês começam a sair O aspecto da serpente Assim Forma aqui espírito mesmo E aí aparece aquela serpente A mesma serpente Só que dessa vez Sem o A parada Preta dentro dela Que tinha antes Só a serpente mesmo Deixa eu aumentar Também o que ela tinha aqui Ela falava Ficou de copo Que era agora Ok Hum Pra mim Zang Essa serpente Me parece um dragão Cara Só tira a tema Do próprio Ragnarok Pera aí Serpente Suprema Ah então Dracônico Entendi Perda não A Serpente Suprema Ela é um monstro Bruto Ela é de propriedade bruta Ela é elemento Fantasma E ela é um monstro Grande Obviamente pelo tamanho Como você pode imaginar É Ok Ai ai Quando aparece a serpente Aí ela fala Senhoras e senhores O ex-amiguinho de vocês E a Loki Está de volta Nesse plano agora Eu pretendo distraí-lo Enquanto vocês Banem ele de vez Mas dessa vez Ele não vai fugir Para o Talisman de novo Porque eu tive certeza disso Tá Eu saio correndo E eles que se viram Que isso Mas já pode Não tem iniciativa Não tem iniciativa Eu acho que não tem iniciativa Porque a gente está esperando isso Né Zang Vocês tem vantagem de iniciativa Mas tem iniciativa Ah tem Deixa eu jogar Minha iniciativa Aqui então Porra Porra Scoob 11 Cartor X6 Irei 18 Deca 22 Boris Dei a hora Fazendo feitiço De novo Cadê você Boris Acho que o Matheus Não voltou ainda Estava ligando A iniciativa É mais 3 Iniciativa Em tudo Também É qualquer Tá de perícia Tem tudo mais 3 É perícia Então é mais 3 Aí Para todo mundo Zang Sim sim Cadê a ficha do Matheus Me perdoe Eu só quero Critar Para ver o que Acontecer Agora Quero esse Sentimento Dezoito Qual que é O seu Bônus de iniciativa Eu queria Mais 7 Então Boris É primeiro Aqui Beleza Serpentola Ah Ele tem Um bônus Ainda Do Sim Eu já coloquei Nossa Mas essa desgraça Não é De uma fade Não é Qual que é O seu Bônus de iniciativa Tanatos Acho que é Mais 3 É 3 Então ela vai Primeira Serpente Tá Aqui 21 Tá Ok Não sei se estão Na verdade não Você é a primeira É Uhum Aqui Tá Tá Beleza Então Deca Você vai Primeiro Você deixou Rolar Da Da Mestre Eu esqueci Vem da ficha Iniciativa Dezenove Não é Tão Boa Assim Mestre Dezenove Ela dá Um Golpe Em você O aporismo Voltando Vai lá Agora Que é Deca Deca Ei Eu tava Só pensando aqui Acabei de lembrar De uma coisa Ela tem Menos 2 Na iniciativa Dela Quem Menos 3 É sim Então Você já tá Na frente Dela Ah tá Eu tô Na frente Dela Porque Você também Já tava Com bônus Por causa Do Vocês Tão Com Preparado Então Você já Tava Com Bônus Já Tava Na Entendi Tanto que Ela tá Aqui Depois Do Quirei É porque Como eu não tô No tabletop Eu não vejo A marcação Que tu faz Das iniciativas Eu marco No bloco de notas Tentei botar Só o visual Do mapa Essas coisas Ô Zang Eu Coloco Pra Eu Ficar Porque Tipo Eu vou Aguardar Uma vez Tá Se ela Atacar Alguém Provavelmente Eu vou Curar Mas Se não Tô Segurando A vez Aqui Porque Eu não Tenho Nada Pra Fazer Ofensivamente Fora que A oração É uma magia Sustentável Então Se eu Parar Esse Não suporte Deixa o Bicho Atacar Primeiro Foda Ok Então Agora É O Boris Que o Matheus Não tá Aqui Imagina Que o Matheus Ia dar Um tiro Olha Eu acho Que sim Eu também Diria que sim Talvez Ou ele joga a arma Até as minhas vezes Quando você voltar Pra parar de rolar Pra você Então Vou dar um kill Um tiro Primeira marca da presa Na verdade Marca da presa Cadê Marca da presa E aí Dar um tiro De pistola Tem um Mais marca E com marca Agora eu não sei Qual que eu rolo É se você Mandar Com marca Com marca Ah Mais marca E com marca Agora eu não sei Eu diria que é com marca Acho que um é É O colo de perto E o outro é De longe Agora eu tenho que descobrir Qual é qual Não Eu tenho um tiro grudado Aqui Ah tá Esquece É esse mesmo É esse mesmo Então tiro de pistola Mais marca Nossa 21 Show Boa Deixa eu organizar Aqui as fichas Na verdade É 24 Isso Desculpa Mas acho que 21 Acerta Beleza Cara Do que você se lembra Primeira vez que vocês viram A criatura Só pra título de visual Imaginar aí Você se lembra que ela tinha Já morreu Tudo sincero Pareceu só a cobra Mas ela ainda tem Realmente Aquele vaso Que ela segura ali O pincel Mas vocês viram Que tá tudo zoado Como se ela já Tivesse voltado Pra esse plano Toda Sem força Porque provavelmente Tudo isso que ela usava Eu conto com vocês Da primeira vez Só era sustentado Com força mesmo Por causa do Hospedeiro dela Que era o Imperador Dragão Agora você vê que ela Tem uma certa dificuldade De se manter Assim Existendo Existendo Existindo É Do jeito que vocês viram Ela antes Porque às vezes Ela dá uma Desaparecida Dos olhos de vocês Bem rapidinho Já volta Como se ela estivesse lutando Pra ficar nesse plano Mas ela não consegue fugir Ih rapaz É E agora Eu realmente queria que tivesse Botão de loop Nesse negócio Que mais não tem Não sei porquê Ops Tá agora É O Kirei Vai lá Kirei Dá o ataque O melhor ataque de sempre Com todas as máquinas Ativadas Concentração de combate Que é divino E vai GIF tá pronto Pronto Morreu Caralho Que cheira É Lâmpago do Destruidor Abençoado Abençoado Meu amigo Obrigado por vingar o Surt O que é isso? Deixa eu ver Essa merda aqui Rapidinho Deixa eu entender O que tá acontecendo aqui Meu Deus do céu Caralho Depois a gente Bom arrependimento Aí não sabe porquê Tá me explica Esse ataque Que eu não tenho De nada Por favor Vamos lá Ele dá passo a passo A katana Maciça X4 De crítico Tá É que você pegou Da Forge Da última vez lá Exatamente Por isso que o dano Aumentou Absurdamente Aí veio o Traz com oração Aumentou ainda mais o dano Aí o dano Máximo ficou 16 Multiplicou 4 vezes Mais destreza Mais o dano elétrico Que é o extra Aí fica normal Normalzinho Caralho Ficou com o pombeiro Mas tudo bem Vamos lá Beleza Cara Você vem ali Descontando toda a sua arma Do que aconteceu Com o Ed Talvez ali Você tava com essa Precisando descarregar Essa energia Que você tá aí Você corta ali com tudo Você arranca praticamente Uma boa parte do corpo Do bicho Assim com tudo E cai aquele pedaço Etero Fantasmagórico Da serpente E começa a se debulhar Ela achou como se fosse Um rabo de lagarto Que acabou de ser cortado Pra tentar sobreviver Começa a balançar Sozinho Assim no chão E ela solta Um nido muito alto Tentando Acuentar a dor E agora É a serpente Você vê que Com muita dificuldade Ela pega ali O pincel que ela tem E ela começa A traçar no chão Um desenho E dessa vez Ela não coloca uma cobra Ela coloca Esse bichinho aqui Cadê meu baú Tá aqui Tenho certeza Que o Zang Envocou esse negócio De novo Só botar o gif Lá da cobra É verdade Não Mas aquele gif É das cobrinhas É Alô Opa Voltou Voltei Cara 73 Matava todo mundo Aqui Praticamente Você vê que ela Faz ali Você vê que ela Como Ela se recomenda Outra vez que vocês Enquiritaram ela Ela tá naquele estado De fura Deu uma bola tão forte Que ela ficou Bem machucada Ela tá putaça da vida E ela faz dois desenhos Um desenho É essa criatória aqui Ih rapaz E o outro desenho É Esse bichinho É Aqui Ah Zang Tem como ativar a luta Você comentou Tem como Então Eu tentei ativar pelo direito Aí Mas Não vai não Zang Se você fizer esse bicho Aqui Explodir Eu vou ficar Meio chateado Contigo Como assim O primeiro bicho Como vocês veem Se levantando É uma criatura Mega maciça Parece que é realmente Um poço de pelancas Uma em cima da outra É super grotesco Se não fosse feito de tinta Vocês imaginam Aquilo ali Realmente sendo Mega Difícil de ficar olhando De nojo mesmo E realmente parece que A qualquer momento Ele quer explodir O outro bicho Ele lembra muito O seu povo Ele parece realmente Um ogro Só que ele é um ogro Parece que ele foi Tocado por algumas Forças de energia Destruidoras Talvez a serpente Tenha puxado aí Alguns demônios menores Para tentar ajudar Ela a se defender Para tomar esse ataque Pesado aí Um grito na hora Não O meu irmão Com magia Eu sabia que Não posso tocar magia Aí você vê que A boquinha na barriga dele Começa a tentar Te morder assim De novo Você quer dar Uma boca marca sua Basicamente Você interpreta assim Tá vendo O que a Gula Faz com a pessoa Eu vou considerar A iniciativa Da serpente Só pra facilitar Minha vida aqui De boa Eu também faço isso Mas eles já Vêm atacando Não né Tá no turno dela Só pra facilitar Minha vida Eu vou usar Só ficha Ok Caralho Eu tenho certeza Que o O Eto Daria mais dano Do que eu Agora Era um ataque furtivo Do que a gente pede É Se você não tivesse Matado ele Exatamente Você vê que ele Ele pega ali O machado dele Chega a ser perto de vocês Primeiramente Ele pega o machado dele E Dar uma Vai estar escrito espada Mas você pode Depois do meu ataque Do piqueiro Obviamente Tá bom Pode fazer Por isso que ele errou Inclusive Vamos ver Se eu não vou acertar Ele é grande? Ele é grande Top Vamos ver se vai funcionar Aí meu bagulho Tá funcionando Ok Toma Mais 3 Deu 15 Ele errou feiaço Então você pode deixar claro Beleza O bicho A gente se aproxima ali Pra tentar Te engolir literalmente Esse fogo Você faz Porque como eu disse Ele tem uma boca extra E Toma ali A lançada Do Cartwork Que A meio Dá uma afastada nele Mas ainda assim Ele consegue Pegar ali A distância suficiente Pra pegar a boquinha dele Na barriga Que seria Seu ataque de Mordida Só de Barrigada E ele vai te dar Uma mordida Com a barriguinha Eu vou usar Sua barrigada Aqui Só pra Pesta de mar Nossa Pegou Ele te dá Um Nyao Com a barriga Nyao Nyao Esse outro Bichinho aqui Tá aí ao lado De vocês Mas conta ficha Meu Deus Tô ficando louco Cadê Essa criaturinha Maravilhosa Abençoada Essa criaturinha Ela vai se aproximar De você Cartwork E ela vai tentar Te dar um abraço Tira Tira Um amigo Exatamente 22 acerta Acerta Faz um teste De luta Só pra mim Só fazer uma Perguntinha Eu tenho uma habilidade Que eu posso Influenciar Na teu escudo Eu posso saber Quanto de ceari Tem zang É porque a minha habilidade É uma reação A magia Sim, sim Eu tô ligado Deixa eu ver aqui Pra te falar Vou falar o número exato Mas eu vou te dar Tipo o indicativo De quanto você pode usar Tá Tá, cara Você vê ali A criatura Vindo pra cima Do Cartwork E apesar dos esforços Na verdade O 22 dele É menos 2 Tá contabilizando isso É 20 Mesmo assim Pega o Cartwork Pega Tá Você vê ali A criatura Vindo com os dois braços Tentando Mega desengonçado Vindo abraçar o Cartwork Talvez porque ele nunca Ter visto uma criatura Desse tipo Ele vem que tá perdido O que ele bloqueia Se ele bloqueia O corpo O braço Ou qualquer outra coisa Você vê que O bicho realmente vai acertar ele Se não fizer nada Tá Eu vou Eu não sei o quanto É que eu tenho Que eu tenho que Estar aqui Confira esses distintos É que eu não lembro O que eu tenho a Do Cartwork Mas é que eu acho que Eu não posso te falar o número exato Observação Ó Eu O meu Nesse turno A partir do momento que eu parar A oração Pra poder fazer isso Eu tenho que É uma reação Suspende a ação sustentada Não é isso? Então Até o final desse turno O menos 3 Menos 2 Vai sumir Eu só o próximo turno Quando eu fizer de novo oração Que vai ativar Então Eu ativo o escudo da fé Gasta no menos 1 E para ter chance De não dar errado Eu gasto Com modificação De mais 2 Viraria 3 Só que com menos 1 Seria só 2 E o Cartwork Ele recebe um escudo Até o final desse ataque Mais 3 de escudo Beleza Você vê que a criatura No momento que ela vai fechar o braço Pra abraçar você Cartwork Você já está quase aceitando Que você ia tomar esse ataque Aparece uma aura E repele o bicho pra trás E dá uma desequilibrada Você quase cai Pra trás Boa Eu não sei o que aconteceu Não Tá Cara Segue o jogo Então Aí você vê que a Mestre Ela vem pra cá Na vez dela E Ela Estende o braço Vai ter mesmo um rolê Das Das esferas E ela solta Essa belezinha aqui Cadê Cadê Ela solta Um dilema No bichinho E Você tem que fazer um teste de reflexo Da criatura Com o reflexo dela Já explica o porquê Nossa Nossa Ixi Não Não explica Não Não explica Aí dá dois Deck Nossa Cara Você vê que ela vem assim Tentar De alguma forma Soltar alguma coisa A criatura ali Ela até acerta Só que o bicho De alguma forma Ele reage Você vê que a monja Ela para Meio que no tempo Só que a criatura Não E a monja Ainda meio que Tá lá Tá ligado Parece pra vocês Que ela tá petrificada Mas não tá Mas o corpo dela Realmente fica Uma coloração mais escura Como se ela tivesse parado No tempo E ela tá meio que Totalmente sombreadas E agora É Skug Vai lá Cara Eu começo a gritar Tá ligado Talvez pela raiva Talvez pela luta Pela emoção Aqui da luta Mas começo a gritar E Obviamente É Eu entrei em fúria Que raiva É isso que você gritou? Não É por causa do Do meu Companheiro aqui Que foi tocado Por magia Então E aí eu vou lá E dou Um ataque Então nele Pra talvez Acabar com o sofrimento Dei logo Só lutar com ele Mesmo que tá legal Ok 14 Mais 3 17 Beleza E Também eu vou aproveitar Entrar em frenesi E Eu vou gastar Então mais 2 Pra dar um Outro ataque Ok 12 15 15 15 Beleza Você dá duas porradão aí Uma Ele tem até bloqueado com o escudo Mas você tem que atravessar a defesa dele ali Não precisa segurar o golpe Você acerta em uma parte da Da boca estomacal dele Você volta depois Já aproveitando o movimento do braço Acerta de novo Pra cima Veio que abre a guarda dele assim E dá também uma desequilibrada ali Mas já volta Aos trilhos Kartorak E você O Kartorak Sabendo o que aconteceu Da última vez Que a Que a bichinha morreu E parou tudo Que tava acontecendo Naquela sala Eu venho pra cá E bato nela Uhum Eu vou usar Um Ataque pesado Tá Então Vou tirar aqui um de mana Pra usar ataque pesado Pra tentar empurrar ela pra trás E vou usar aqui também É só É só empurrar ela pra cá Né Colocar no limbo É verdade A gente tá sendo puro Eu vou usar também Zang Gritar ordem E vou gastar 3 de PM 4 de PM Na verdade Então Todo mundo tá ganhando Mais 4 Nos testes Até o próximo turno meu Inclusive eu Deixa eu ver Se sou eu Todos seus aliados Em curto ao ganho Eu acho que não pega em mim Só aliados Só aliados Aliados Você tá gringando ordens Pra você mesmo não funcionar Certo A menos que você saia no espelho Então eu uso Eu uso o orgulho também Vou usar 2 pontos Pra ganhar mais 4 Pra ganhar mais 4 Também E eu Bato nela Então com mais 4 Não tem o da Deca Né Nesse turno ainda tem Tá Então é mais 7 E quando eu vou gritar ordens Na verdade Eu vou falar Tipo Eu vou basicamente Berrar Larga os meus amigos Só alguma coisa parecida Garitinho Lança normal grande Mais 7 Ok Mesmo após todos esses Buffs incríveis E mirabolantes Você vai lá Tenta acertar a criatura Mas como ela tá com esse efeito De ficar meio que Sumindo isso E aparecendo de vez em quando Talvez tenha Meio que atrapalhando Um pouco o seu ataque E você acerta Um espaço vazio Vai lá Deca Agora acabou o buff Do mais 3 Só que agora Tem o mais 4 É Tem o mais 4 do Cartoon Mas o mais 3 da Beca Deca Sempre vou falar Beca Eu Olha Eu tô vendo que o gordão Tá muito próximo de mim Eu tô preocupado com isso Eu Tá falando de mim? Tá falando de quê? Que o mundo é gordo Tô falando do Rosa Tá Do Experimental Rosa Ok Eu Ó Pra mim aqui Seria a esquerda Eu quero ir pra esquerda Ali atrás Perto Da onde tem aquele Parece um feno Um negócio de madeira Aqui? Um pouquinho É Não Vai pro lado A fogueira A fogueira Aqui é uma fogueira Ah é Pronto Quero ficar aí Que eu acho que daí Eu né Ponço tudo E É Deixa eu tentar 1 2 3 3 Eu Alguém se feriu Não vi ninguém se ferindo Praticamente Eu só escuto Um amor de jim Tá Eu vou De novo Ativar o A minha O meu símbolo sagrado Ainda tá ativo Eu vou ativar o Turibro Pra aumentar de novo A minha margem De área E Vou ativar a oração Só que vai ser a oração Normal Mais 2 Mais 2 Mais 2 No ataque Mais 2 No dano Então a galera Tá com mais 6 em acerto Do geral Do cartório Isso E mais 2 No dano Mais 6 em acerto Mais 2 No dano Exato Belezinha Vai lá Boris Matheus já voltou Eu Estou aqui Mas não Vou reabrir o Tramble top Porque sei lá Ele tá crashando Só faz o ataque No roll 20 E fala o que você vai fazer Eu Quero ir pra trás Do Skrag 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 Tá E jogar um E jogar isso Nossa Vai pegar todo mundo Ok Pegando os Micho E a criatura Beleza Você joga a onda Galera que tomou Dando Cura 10 Lá tá Só o dano Considera Aqui tá Sobre efeito De consagrar Sim Tá Cura 10 É o máximo De qualquer jeito Não fica Com vida extra Não Na verdade Não dobra Ele deixa Sempre o valor Máximo Que é possível Quanto que deu O dado de cura É o máximo Também É o máximo Então tá certo É o mesmo Então todo mundo cura 10 aí E as criaturas São empurradas aí Levando 10 De dano Deixa eu tirar aqui Oi O Barbaro que tem Que ele pode desviar De ataque Não é não É o ladino Eu acho O Breno usava isso Lembra que ele Ele usava Gastava mana Breno Ué O Breno usava isso Ah o Breno Ele gastava mana É Ele usava mana É você tomar metade Do dano Não é É Não Isso aí Exato Você gasta mana E toma só metade Do dano É mas o Barbaro Acho que não tem isso Não Ué Ah o Breno O Bárbaro Era Terreno O Zang Eu tenho uma dúvida Sobre essa criatura Fala O que que é aquilo Que tá segurando No saco dela ali Uma caveira Que? Aparentemente Tira a mãozinha Que eu não tô vendo Qual dava a sua mãozinha Aparentemente É uma caveira Cara Creta Saco É um saco Vai lá Que nem você Empurrou Os caras pra onde? O Pony Foi pegando Todo mundo Pra trás Ah é verdade Tipo ó Então a serpente Vai ir tipo pra cá Você jogou Pra lá Do lado de lá Né Aí o da zona Da ameaça Então o Scooby Pode fazer um ataque Aqui Eu vou atacar Ela ali também E aí você veio Pra cá Sai da sua zona Aí Boris É mais 4 De bônus Mas acho que ela Não Ela não sedutou a zona Não Que ele aí Acho que ele já fez O turno dele Na verdade Vou considerar Que foi isso Mas tem Um ataque Do Scooby Um ataque do Cartoon E um do Boris Aham Normal grande Ah o meu não Não tem o que fazer Toma ali Não sei se acertei Você mirou no Nesse daqui? Mirou nela É só nela que eu posso tacar Beleza É guerreiro Que tem isso Faz seu ataque Aí Scooby Ah eu? Ah Passo O Scooby Tá ali em pânico De tomar uma água mágica Pois é Tá aí o pânico Ele reage com fúria Cara Na verdade Tô com raiva Tô com ódio Fúria Tá maior ainda Beleza Cara Depois de tomar a magia Você ficou bem puto De ter tomado essa magia Você nem espera o bicho Virar as costas direito Pra sair correndo Você acerta ali O Martã Nas costas dele Ele cai de costas no chão E se espola Naquela tinta Que você já conhece Eu grito Eu não posso pensar em nada Eu grito Eu falei Ninguém pode usar magia Tipo Sabe A serpente ali também Que foi empurrada na onda Quando ela viu a água Se dissipando na frente dela Ela já tomando O ataque da lança Do Karturk Perfurando a criatura Machucando ela bastante também E agora é O Kirei Que já tá com Deixa eu pegar o que tinha rola 19 22 Pera aí Deixa eu fechar essa ficha Isso aí gente Matem eles Pra fechar as fichas E esta aqui Obrigado Beleza Kirei acertar mais um golpe Na serpente ali Que já tá Tentando de qualquer jeito Fugir dessa espada De alguma forma Tá machucando tanto ela E você corta ali Por um momento Ela não consegue nem voltar Ficar com aquele negócio Subindo e voltando Ela só realmente Some por completo Mas você vê que ela tá Sentindo golpe E agora É ela Inclusive De repente Suprema Ela vai Pegar aqui E Cadê 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 No último Suspiro de vida dela Ela vai Fazer Não pode Esquece o que eu falei Ela vai dar uma Moidida Moid? É moido Não queria Pouco Pouco É Tá com menos 2,24 Acertou né Porra Kirei Paladão E depois E depois que você tá Mordida Kirei Agora que ela não tem mais Essa 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 entidade Que fica Atrapalhando No movimento dela Colando o corpo dela Fica um pouco mais livre Depois que ela te morda Você vê que ela Meio que larga o pincel E o vaso no chão E ela vem pra cima de você Pra te prender Então faça pra mim Um teste de luta Vou usar aqui O negócio da Supuri mesmo Que eu tenho Tem mais 4 E mais 3 Do Mais 4 e mais 2 Você vê que ela vem Tendo te enrolar Na hora que ela Começa a fazer o movimento Você já enfrentou tanta cobra Nesse RPG aí Que você já tá até Acostumado com esse movimento Você só Vai pro lado Dá uns pulinhos aqui e ali E você evita o movimento Dela circular Que ele ia te prender E agora É o bichinho aqui Esse bichinho aqui Ele vai Ele vai na monja agora Na mestre Ele vai dar um abraço Esmagador nela 15 Ele vai tentar Dar um abraço E o McAdor nela Também Ela só fala assim Nossa A criatura lenta Ela só esquiva Do abraço Falou Falou moleque Tava parado até agora Né Não Ela voltou ao normal Relaxa Literalmente parado No peito É Agora É ela Inclusive Vamos lá Ela vai Começar Aqui Uma bem bonitinha Ela vai Invocar A esfera que faltava Que ela gastou Uma Depois que ela soltou Esse golpe Que ela Ficou petrificada Ela vai dar um ataque Desarmado Um bicho 11 de dano Na verdade 11 não Né 14 Tá mais 3 Mais 2 13 de dano Ok Depois disso Ela vai Soltar Uma Rasteira No bicho Ok E depois Ela vai Soltar Um combo Esmagador Na criatura Você pode Usar Para o movimento Matheus E cara Você vê que o bicho Depois que ela Vai lá Ela dá um soco Aí ela Gira o corpo Derruba o bicho No chão Aí ela vai Soca o bicho Você vê que o bicho Ele já não está dando Mais sinal de vida Ele já virou tinta Mas ela continua Batendo Caramba Vai se socar uma grama Tá legal Que dá uma poça De tinta Ela debruce Na poça De tinta Vai se socar No chão E aí o bicho Explode E vira tinta Também É isso E agora É Skag Vai lá Cara Eu grito Eu vi Já isso daí Mas eu não estou Apenas para pensar Eu só grito Corro para a serpente Aqui que eu percebo Ali ó Acho que é o único Bicho vivo E dou Uma martelada Nela Vai pegando a serpente Ok Dezoito E claro Dois pontinhos A menos ali Para dar Outro ataque Beleza Cara Primeiro ataque Você bate ali Quase não Chega a acertar ela Realmente Ela consegue se esquivar E talvez esse negócio De ficar desaparecendo Mas no segundo ataque Você acerta em cheio ali Você vê que dessa vez O bicho ali não Ele não some E vai para o talismã Como ele foi antes Ele meio que Você vê que ela cai morta E ela tenta Se arrastando Bem lentamente Em direção ao talismã Mas chega um momento Que ela só cai morta No chão E para de lutar Eu vou ficar pisando Nessa poça também Que está no chão Morra a criatura mágica Morra Eu vou ficar pisando No chão Apesar de estar morta Já estou enfurrando Morra a criatura mágica Gritando assim Babando tudo Aí você vê Depois que ela para De resistir E cai morta No chão de vez O corpo dela Que já é albino Ele brilha Numa energia Mais clara Meio azulado Um azul claro Talvez por causa Do efeito do consagrar No chão Que esteja ajudando A fazer tudo isso E vê que ela Vai se dissipando Em partículas No céu Sumiu De vez Eu vou ficar As partículas voam Tipo Elas meio que É tipo Sei lá Aquela Quando você está Acende uma fogueira Que tem umas Particulazinhas Que vai subir É tipo umas Fagulhas Exatamente Eu vou ficar Dando martelada No vento Morre Morre Ela fala Para Já está morto Por favor O chão O chão Não está mais brilhando Não está consagrado Ainda Está consagrado Ainda Eu não vou conseguir Estar gritando Aí eu vou Como é que sair De perto Assim Aí quando eu Dar para o chão Ver que eu não estou Mais em terra Em terra Brilhando Aí eu vou Respirar Parar Assim E descansar Bem Agora Que todo esse processo Foi feito Graças a A meio que A minha maldição Que eu estou Quente esse talismã Para ela não conseguir Voltar à origem dela Inclusive Agora vocês podem Tacar fogo Naquela fogueira Ali Esse talismã Não tem diferença Nenhuma agora Os amigos de vocês Já estão libertos Junto com as Qualquer outras almas Que essa criatura Tem engolido Aparentemente Desde que ela voltou Eu contei em torno De umas Seis almas Por aí Seis a oito almas Eu estou Sentindo Nem todas De índole boa Acho que vocês No lugar contrário Devem ter visto Alguns cadáveres Por lá Então provavelmente Seja disso Mas os companheiros De vocês Pelo que Me relembraram Da aparência deles Aí Realmente Já consigo Vê-los com clareza E eles estão aqui Contosco agora Boa Se tem alguma coisa A dizer pra eles Acho que essa é a hora Bom Eu não falo nada Zang Eu só abaixo a lança Eu só abaixo a lança E tipo Do aquele Suspirada Só e Só isso mesmo Eu falo Robert Vamos sentir sua falta Você era muito Último na PT Se ela pega Se ela pega o talismã Pra você Depois da sua suspirada Cartor Que ela te entrega Assim Depois dessa suspirada Você deu Ela fala Bom Acho que você Tá tão cansado Disso Quanto seus companheiros Por que você Não se livra Disso de uma vez Bom Eu olho Pro que eles estão Se eles estão olhando Eu venho pra essa fogueira Aqui Se ninguém desaprovou Eu jogo o talismã Na fogueira Você joga lá Ele Ele até muda a cor do fogo No momento que você Taca fogo nele Dá o espaço da magia Que ela colocou Na hora de Invocar a criatura Tipo O fogo Ao invés de ficar vermelho Assim Laranjado Ele vira um azul Depois volta Na estado normal Está feito Agora Eu sem falar nada Só volto aqui Pego minha mochila Que eu deixei aqui Agora Os amigos de vocês E antigos companheiros Podem descansar em paz Graças a vocês É Sempre Me alegra Saber que tem pessoas Como vocês Nessas áreas Estão dispostos A fazer o que for Para botarem as pessoas Para descansar Como elas merecem Acho que é muito importante Vocês fazerem isso Porque Vocês não tratam a morte Como algo Algo vazio Vocês realmente se importam Com os que foram Isso que ele está Respirando Por ter ficado Tanto tempo Em terra brilhando Então não está Eu fiz aquele Seu tapa Me fez acreditar Em algumas coisas A sua viagem astral Né É Se quiser tentar De novo Qualquer dia É só me pedir É Eu chamo ela Bem de machinho Não consegue fazer Como é Ganhar Para o perscrag Para o ogro Não Ele já está sofrendo Bastante de ver Outro bilhão De almas Eu não falei Isso com ele É Eu acho que Eu perdi muitos amigos Durante minha vida Então Amigos não Colegas Mas eu sei Da importância De cada De cada homem Que está do seu lado Ou criatura Enfim E A gente Sempre tentava Pelo menos Dar um Destino digno Para todos eles Nem sempre era possível Porque As coisas Acontecem Se a gente não consegue Recuperar os corpos Mas quando a gente Consegue Nada melhor do que Dar um Fim digno Para as pessoas Com certeza Por aí Na nossa Na minha Na minha Na minha Geralmente a gente Não dava Para amar não É uma forma De respeitar o corpo Cada um tem suas Crenças O importante é o processo Ser feito Seja como for Eu mesmo Já perdi Diversos alunos E antigos companheiros Em conflitos Nessas regiões Principalmente Recentemente Um pouco Antes das ilhas Terem sido Levantadas Muitas pessoas Ficaram para trás Para segurar Um formigueiro Para dar determinada De fazer o ritual Acabou que Foi meio em vão Eles não conseguiram Conter A quantidade De criaturas Que estavam atacando No momento Mas lutaram Bravamente Até seu último suspiro Inclusive Se você estiver Procurando trabalho Vocês já devem saber Da existência Não sei se vocês já encontram Alguém que está pagando Por isso Mas Tenho certeza que O Varn Que fica aqui Todo dia Deve ter também Alguma Espécie de trabalho Para vocês Quanto a isso Ou mesmo A pessoa Lá das Da aldeia Da vila do Só põe a gente Lá embaixo É A gente Viu que tinha Algumas missões Algumas coisas Para ganhar dinheiro Com isso Inclusive Nós Aqui mesmo Conseguimos Eu mostro para ela A massa Que eu carrego De resina Nós encontramos Algumas criaturas Do formigueiro Aqui em cima Ah sim Tem algumas vezes Que ficaram perdidos Por aqui Até tentaram Algumas vezes Como eles foram Separados Do ninho Eles ficaram Meio perdidos Sem ter o controle Da rainha deles Então eles tentam Sobreviver como podem Caçam ela De forma desorganizada Fiquem tranquilos Aqui quanto a isso Porque as criaturas Que vocês encontraram Aqui em cima São completamente diferentes Das que estão lá embaixo Coordenadas A presença da rainha Ela realmente muda O aspecto de luta Daquelas criaturas De formas Que vocês nem imaginam E o veneno delas É muito forte Dá uma viagem Dá uma dor boa Bom, se você sobreviver Hoje é algo bom, né? Recomendo levar em antídotos De alguma espécie Quando forem pra lá Eu acho que é assim Meio perto Ainda olhando assim Meio pro chão Meio, sabe? Tentando não pisar Tanto no chão Isso é possível E vou falar Tá, as minhas missões Ficam ali? Sim, a gente costuma Deixar o quadro ali Ok É... Bom Então Eu vou andando Ali pra lá E vocês Vocês vão procurar Alguma coisa aqui Mas vocês estão A gente já está de partida A gente precisa ir pro Ir pra taverna Entendi Bom Vocês ligam De eu acompanhar vocês Eu acho que a taverna lá Pode ter comida Minha comida é boa, né? Eu dou uma coçada na cabeça Eu falo Bom, acho que Acho que você Você falou pro Pro Varne Que Que tinha algumas coisas Pra comentar com ele também Não sei se você já Terminou toda a sua história Com ele Na verdade eu esqueci Ele não falou nada Sobre o ovo Então de qualquer forma Vocês vão lá falar com ele Sobre esse ovo aqui Ela está comigo ainda Daqui a pouco Choca o negócio Fala aí Tanatos É... A taverna é muito longe Daqui Um pouquinho Deixa eu botar o mapa Aqui pra vocês Se localizar Vou salvar aqui Nossa, eu lembro Que ela é bem longe Eu olho pro pessoal E pergunto É necessário Que a gente vá pra taverna Hoje Podemos descansar um pouco Eu meio que me excedi Não sabia Mas na verdade Ela está sendo Meio sincera Ela só Você está lá Que era um demônio Ela fez tudo Ela te louca É o personagem novo Você queria ver Do que ele é capaz Já foi sair tacando tudo Só pra ver o que acontece Eu fiz isso também Ataca e gasta tudo Porque eu quero ver O que dá pra fazer Tá, vocês estão aqui A taverna é aqui Nossa É longe Para um Caceta Podíamos descansar hoje Pra ir amanhã A gente está aqui Infigurados Bom, qualquer coisa Também Temos um Ponto de balão Né É, eu ia perguntar Isso pra você O balão é aqui Na verdade Né, Zang O balão é aqui Que pode ir pra lá Acho que eu tinha comentado Também de ter um Por aqui Perto do monastério Ou perto da enfermaria Se não me engano Puta, eu não lembro Zang Aqui, ó Mas podemos dizer que sim Finge que tem É, tem aqui, ó A ideia é que tu tivesse Máximo de pontos por C Que eu só ia colocando Conforme fosse Fazendo mapa Mas imagina que tem Perto dos pontos turísticos Do vale, tá, gente Só pra Facilitar a vida de vocês Na enfermaria vai ter Só que da enfermaria pra lá Dá um dia também De viagem Cara, vale a pena ir andando Vamos gastar dinheiro com isso Ok Bom, Leandro, rapidão Eu esqueci Eu tenho resistência a dano 2 E tenho resistência a magia 2 Ah, então me lembra disso aí Eu não vou saber É, isso aí é só Não é Pode tirar a 2 da cura Que eu joguei Vamos ver Ah, tá, não é então Que eu ia gastar Tipo, da verdade Eu tô full life ainda Então Não ia fazer diferença não Mas Nós vamos ficar Nós vamos ficar mais um dia aí então Beleza Né Nesse dia, Zang Eu quero saber ao certo O que que faz a manopla Que tá comigo Deixa eu só voltar Aqui pro mapa Eu olho pra vocês Na verdade Vocês Vão precisar de mim Eu tô meio sem rumo E eu tenho que ir pra Ilha das Três Pontas É Falar com o meu mestre Eu não sei aonde que é a Ilha das Três Pontas É uma viagem Vocês vão adorar Eu sei onde é isso Ou tipo O que que tem nesse lugar Pode fazer um conhecimento aí Deixa eu ver A galera que veio daqui, né Então no caso O Kireis Kang E O Boris Tá, Boris Você nas suas viagens de marinheiro Você já ouviu falar de sair assim Aquela ilha que Vocês até escutaram falar um tempo atrás Aí na Eu não lembro exatamente quem Comenta com vocês Porque essa parte não notei especificamente Mas que comentaram aqui Com vocês Que era uma ilha onde tinha Tanto os povos dos anões Algumas vias anões Achei um próprio anão inclusive Que falou isso pra vocês Na taverna Foi um anão Isso E também tem uma Aldeia de humanos lá Tem uma grande floresta E também tem umas terras de elfos lá Eu Ah, já ouvi falar Se quiser Pelo menos tinha um barco lá embaixo Esperando pela gente Interessante Eu não lembro como que é a culinária, né Então A culinária de lá é bem diversificada Tem muitos povos Por aquela região Interessante Interessante Até baba Assim Eu não E se você for pra lá também Beca Deca Você costuma confundir Desculpa Eu conheci muitas rebecas Na minha vida Eu sempre chamo de Beca E Deca Me quebra Foi mal, cara De boa, de boa Você vê que ela chega Esperando pra você Ela fala Inclusive Deca Já que você tá realmente Querido ir pra lá Eu só peço que Quando você chegar naquela ilha Eu já te contei um pouco De como que tá lá Você conhece um pouco Do lugar mesmo Mas quando você Saiu de lá Você ainda já era É jovem, né E provavelmente você Não podia sair muito Das dependências da aldeia Mas fora das dependências da aldeia Tem uma grande floresta E tem certos poderes Lá dentro De criaturas humanoides Com aspecto meio De touro Assim Chamados de uma esfera Pelos que os conhecem Eles são criaturas Bem sorrateiras Que costumam emboscar Os desavisados Na floresta Pra sequestrar E fazer seus rituais macabros Então Tome cuidado, tá? Ok Eu Vou ficar ciente Obrigado por avisar Quanto menos você Chamar a atenção Nas floresta É melhor O mestre Deixa eu pegar O nome do mestre Só um momento O mestre Altal Nunca tinha falado Sobre isso Provavelmente pra te proteger Mesmo Assustar uma criança Com histórias assim Acho que não faria Do tipo dele Tá certo Caso vocês Estão indo pra Taverna É isso? É isso De vez em quando Vai passar Alguns camponeses Que querem ganhar Um dinheirinho fácil Tem aquelas espécies De transporte Que eles vão te carregando Eles correm E levam vocês até lá Normalmente Um camponês faz isso Uma espécie de Montaria Os próprios Peco-pecos Que estão na região Normalmente Podem puxar O carrinho Se vocês barrarem Um carrinho desse Acho que Ajuda a viaja de vocês Porra Bastante Mas acho que Hoje a gente Ficará por aqui Mesmo Mais um dia Ai Que suportável Vocês Cadê Fique à vontade Aí lá Entra É um Caralho Tá de manhã Ainda Né Zang Um Um Umas Dez horas Agora Tá Eu Eu Vim aqui Eu vou pra biblioteca Já que ainda Tá muito cedo Vou pra biblioteca Pra pesquisar Sobre a região Que região Que região As A Ilha Das Três Pontas Cara Você acha um livro lá Basicamente contando assim Sobre o arquipélago Em geral Arquipélago Deixa eu só pegar aqui o nome Arquipélago Águas Turbulentas É o nome do livro Nele você identifica que é um Ele é composto por Deixa eu montar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Caralho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Por dez ilhas Aquela ilha Composta É E ele dá meio que um briefing Assim Por cima de todas as regiões Tendo em conta A ilha que vocês estão agora A ilha anelar A ilha que vocês passaram antes disso Que era uma ilha Recém redescoberta De mineração Onde a galera é lá Para tentar explorar O tesouro e tal As histórias que vocês já ouviram Tem uma ilha Que também diz Que tem um povoado pequeno Que é a Oeste Da onde vocês estão aí Para que você olhe O desenho do mapa É uma ilha Que tem uma vila De humanos pequena Onde eles Tem ali uma curandeira local Que acaba cuidando deles todos E eles acharam uma boa Ficar morando ali perto Porque em caso de doença Ou machucado Eles tem algum apoio ali De alguém que conhece Que eles não tem esse conhecimento Então eles acabam Servindo de proteção Para ela E ela protege eles Com essa troca No meio desse arquipélago Tem uma ilha Numa espécie de formato Tipo de uma ferradura De cavalo mesmo Tipo ao contrário Fazendo um invertido E essa ilha É dito que ela Já foi habitada Por povos elfos Muitas tribos elfos Moravam por ali Até que aconteceu Um certo desastre No passar dos anos Onde De repente surgiu um turbilhão No meio das águas ali Ele faz esse U Ao contrário No meio do oceano E no meio desse oceano Dessa ilha Um turbilhão surgiu ali E desse turbilhão Surgiu uma espécie de criatura Com tentáculos enormes Conhecido como Kraken E ele começou a atacar Todas as regiões ali Que beiravam Essa costa Praticamente tudo Porque é uma região Bem costeira Todas as vilas ali Eram vilas pesqueiras Ou de mercadores Conhecidos E eles meio que Distribuíam Essas mercadoras Para todas as outras ilhas Inclusive Depois dessa menção Você vê que tem ali Falando que na parte Dos elfos Da ilha Três Pontas Boa parte que vive ali hoje Dos elfos São refugiados Dessa região Dessa ilha Mais ao oeste ainda Tem outra ilha pequena Que o Arquipela menciona Eu não vou te mandar foto Mas você pode ir anotando Qualquer coisa Eu volto Se precisar Tá Se vocês também quiserem Estão ouvindo Se quiser anotar Fica à vontade Só não usa metagame É aquele que tá lento Então mais ao oeste Dessa ilha da garganta Que é conhecida Como essa ilha do U Por ter essa entradinha Funilada Em direção ao U Você percebe ali Que tem outra ilha pequena Que é conhecida Como a Zona Nêutra de Mercado É uma região Onde todos os povos Podem ir lá vender E ninguém vai ser preso Só por parecer Um povo maligno Por exemplo Se um elfo negro For lá vender Um elfo nobre Que são os elfos Dessa ilha Que você leu anteriormente Não vai prender ele Por isso Então é uma zona Que realmente a galera Troca de todos os tipos De mercadoria Tem variações De montarias De armas De armaduras Diversos tipos diferentes De equipamento Que você vai encontrar Por lá Na ilha mais a oeste ainda Quase no extremo oeste Do mapa É outra ilha pequena Onde tem uma Coloração extremamente vermelha Da vegetação Não chega a ser Um vermelho Assim de vulcão É só o chão Mas é uma terra Meio escura Avermelhada De areia mesmo E nela tem uma caverna E dentro dessa caverna É dito que morava Algum povo antigo ali A ilha não foi muito bem explorada Então eles só deram Uma olhada por cima Foi registrada Esse livro E foi percebido ali Que na ilha Tem diversos tótens Espalhados ali Na vastidão dela De algum povo Que eles não conhecem Nessa região E abaixo dessa ilha Tem a famosa Ilha Três Pontas Que você está justamente Lendo para ouvir sobre ela É uma ilha Como já foi citado aí Existem povos anões Nela Tem uma Grande cidade Cidadela anã ali Com uma mina de mitral Onde eles usam Para comercializar Com os povos vizinhos Ao norte da ilha Em uma das pontas Que já tem três pontas Tem um povoado De gnols Um povo selvagem Que basicamente Está ali Só sobrevivendo Na base da caça Também Normalmente Eles não são incômodos Aos outros povos Contanto que não invadam A fronteira deles Ou se eles tiverem Muito famintos Também tem uma menção Ali naquela região Dessa vila dos gnols De uma Algum objeto Que caiu dos céus Danificando ali A vegetação na região Que foi possível enxergar Quando eles passaram De barco ali em volta Depois da queda Eles não fizeram ir Por terra Para não ser atacado Pelos gnols Eles circundaram aquela ponta Conseguiram observar Que naquela região Que caiu o objeto Toda a vegetação morreu Na outra ponta da ilha Na ponta mais a leste Na parte de baixo É onde ficam os povoados humanos São ao todo De três aldeias humanas Que é a aldeia do Gargalo A joia do farol E a catedral ali De Sigmar Que também é uma mini aldeia E na parte norte da ilha É a ponta onde ficam Os povos refugiados dos elfos Então você tem ali Duas cidadelas elfas Délficas E um forte Que eles usam Para se defender De saqueadores ali Para proteger as embarcações dele Que vão se comercializar Com outras regiões Aí vamos lá Tô acabando A gente promete Vamos lá Na parte norte Na parte norte Do arquipélago Há que fomos cinco sessões Querendo falar sobre tudo isso Eu fiz pra isso Tá certo Na parte norte Ali na noroeste Do arquipélago Tem uma ilha Que é a que citaram Pra vocês aí Agora há pouco Você tava na conversa Boys Que falou que é mais Já meio vulcânica Onde movam os povos Dos elfos negros E também um povo De anões Só que não os anões normais Que é citado na ilha De três pontas É um povo anão Mais distorcida É um povo que Adora os poderes destruidores Eles fazem forjas Um pouco mais Avançadas Do que os anões normais Provavelmente porque Eles misturam Essa magia Com a parte mecânica Fazendo itens únicos Deles mesmo E também tem uma menção Uma ilha Essa ilha Fica a leste Dessa ilha É uma ilha adormecida Que eu falei agora Essa ilha não tem nome É uma ilha pequena Onde a única coisa Que é possível Enxergar dela É uma terra Devastada Uma terra morta mesmo Uma grande muralha De pedra Circundando Alguma espécie De edificação Que parece um monastério E pra terminar E pra terminar agora Lá no Seguei muito direito No mapa No nordeste Do arquipélago Tem Uma ilha Grande Que ela é Dividida em Três grandes povos A parte sul É conhecida Como a ilha dos antigos É conhecida Por ter grandes Dinossauros Que existem Naquela região Tem criaturas enormes Que são usadas Pra montaria Pelos povos lagartos Inclusive Que moram Naquela região E Eles meio que vivem ali Só Rechaçando Os povos Que tentam invadir eles Tanto pela água Quanto por terra Que são os povoados Dos bárbaros Que você já encontrou Também aí Nas suas aventuras De marinheiros Que são os bárbaros Saqueadores Só ficam roubando Em mercadoria dos outros Tentando pegar pra eles Pra ficar Construindo seus Pequenos impérios Ali de Tentar ganhar Reconhecimento na tribo Quanto mais eles Derrotam um inimigo forte É conhecido que eles Ganham mais Força com isso E também Na parte leste Da ilha Que é dito Que essa ilha Ela Tá nesse arquipélago Como ilha Mas ela se conecta Com o outro O outro reino Do qual É conhecido como O reino lá de Thelmor E nessa região Que é conectada Pra você chegar lá Você teria que passar Por um grande Aglomerado De tribos De orques Diferentes De diferentes tipos Que tá se tornando aí Orques que não gostam de usar armaduras Coisa como os orques selvagens Tem os orques negros Que usam armadura Completa Pesada Quase como Uma blindagem 100% mesmo Orques que usam Duas armas De duas mãos Uma em cada mão É coisa assim De louco E através de Você passar tudo isso aí Você conseguiria chegar em Thelmor Por terra E agora que eu falei Tudo isso acabou Meu Deus Não sei que vocês conseguiram notar aí Mas desculpa É demora No livro tem alguma imagem Eu tenho uma imagem Mas eu só vou ter que tirar Alguns detalhes pra mandar Posso mandar depois Mas é isso Pode repetir por favor Posso Vamos lá Então tem As duas primeiras Que eu não tava no campo É assim É assim A salida Começando Nas duas primeiras É eu não tava no campo Não Fica tranquilo Eu vou mandar o mapa depois Aí no canal Aqui do discord Eu só vou tirar Algumas coisas Que é spoiler Se bem que Pelo que eu descrevi Acho que não é Então spoiler Mais não Não é spoiler sim Eu só vou botar Eu só vou tirar um detalhezinho aqui E eu já Mandar depois Mas o que ele Que ele tava passando Pra ir pro Pra estudar magia Quando ele passa Por mim aqui Eu Eu Entrego pra ele E falo Ó Veja se você consegue Descobrir o que que isso faz E eu entrego pra ele O fruto de que trazer O que tava comigo Posso fixar isso né Lá no Essa intestão Lá no discord Pode Pra não perder Que essa eu sei Que eu vou perder Ele é garganta Bicho de tentáculos Não ir Beleza Foi o melhor Não ir Tá faz aí Um misticismo aí Querei E depois que eu entrego Pra ele Inclusive Eu guardo Minhas coisas Venho aqui E coloco Aquela luva Demoníaca De novo A manopla É a manopla Tá Pera aí Ok Você pega Eu até tinha analisado Esse fruto uma vez Que eu lembro Você não tinha só Identificado o que que ele faz Com a propriedade mágica né Mas você tinha sentido Que ele tinha uma magia Cara O que você consegue interpretar Agora com um segundo estudo dele Analisando melhor Assim Talvez você não tenha enxergado antes Você tira tipo assim Só um pedacinho assim Do fruto Pra Pra provar Quando você ingere ele Cara Pra você mesmo Esse pedacinho É quase como se você tivesse Tipo saciado Pelo dia inteiro E seus ferimentos E mana Estão tipo 100% Tá ligado Só esse pedacinho Já dá essa sensação Só a sensação Não é que aconteceu de verdade Mas você sente a sensação Que se você ingerisse tudo Você ficaria assim Tá E Cartor Quando você coloca a manopla Deixa eu lembrar Que as notações Que eu fiz essa manopla Peraí Ok Tá Quando você põe a manopla É a mesma coisa Você põe a manopla E seus momentos Começam a ficar Desorganizados Você fecha um braço Que você não quer mexer Você vai pra um lado Ele vai pro outro Você perde o controle total Dos seus membros Aí quando você coloca Lá vem braço Tá Eu tento Zang Quando eu tô com esses braços Que nem louco aí Eu tento ficar fixado no chão E tendo Não com a força Mas eu tento Comandar ela Tipo com mais suavidade Sei lá Eu tento Entender como que eu faço Pra controlar o meu braço Cara Você fica lá De forma mais fixa No chão Talvez ali sentado Pra ajudar o seu equilíbrio Você tenta de forma calma Mas você vê que Realmente Você tá no ritmo Viva a vida louca Dançando ali Louca Eu vejo nos braços Vocês que estão aqui na escada Eu queria ir a década Vocês estão vendo lá O cartão aí dançando E o que eu posso tentar fazer Eu não posso usar misticismo Luta Deixa eu ver Investigação Investigação Pra saber o que isso daí faz Cara É o que você pode assim Fazer Faz conhecimento Pode fazer conhecimento mesmo Lembrando que você tá Com o chapéuzinho lá Agora eu tenho um conhecimento melhor Toma ali Você pode tentar fazer Deca Não sei o que você quer fazer Então o que você consegue Entender de cá Assim cartão É que é um item Realmente amaldiçoado Pelo que você tá sentindo Já que nada tá funcionando Então de alguma forma Você teria que Tirar essa maldição Pra acalmar Esse efeito Tá Quando eu É a dança do My Fish Não é porque não tem Dona mulher fazendo sanduíche Eu falo assim Cara Isso daqui só pode estar amaldiçoado Não é possível E eu tento com força Daí segurar a mão Pra perto do corpo Você vai tentar Tipo juntar Fazer o Wakanda Forever Do Pantera Negra Isso Abraçando Isso Cara você junta lá E agora seu corpo inteiro Começa a fazer a dança da lombriga Parece que tá com frio Eu falo Me ajuda a tirar esse negócio Que eu não consigo Ajuda o maluco que tá doente Faz aí Deca O teste de conhecimento Ô Kirei Eu vi o que você falou Pode ser religião também O que você tem que preferir Tá e serve Show de bola Os dois você passaria Tá Deca O que você tem conhecimento também Assim Olhando de longe Pelo que ele tá passando Depois de ter colocado Essa ave em braça É que o item Realmente tá amaldiçoado E tem ali Teria que fazer ali A purificação De alguma forma Talvez com Alguma espécie de mergulhar Em água benta Deixar ali um tempinho Ou fazer alguma oração Ali pra afastar a maldição Algo assim Obrigado É o Se você puder me arranjar Um pouquinho Eu Vou pingar um pouco De água benta nele E Fazer algumas orações Pra ver se assim Essa maldição Que tem esse item Sai Que provavelmente É uma maldição mesmo Tá Eu preciso que me ajude A tirar isso aqui Que eu não consigo Imagina você Andando no chão Você Tinha funcionando Tô parecendo A serpente Aqui ó Inclusive eu quero ver Como você vai pegar O fruto da mão do Kirei Que tá tendo a estragar Então Ô Zang É involuntário isso É involuntário É movimento involuntário Então mesmo que eu Faça uma magia nele Que ele tem que fazer Alguma coisa Não vai funcionar É isso? Depende da magia O que você tá pensando em fazer? Então é uma magia Que eu Dou tipo uma ordem De palavra Que a pessoa tem que fazer O que eu Mandar Ah tá Esse no caso Não funcionaria Por quê? Porque o que tá causando O movimento Como você interpretou É o próprio vem-braço Não é o braço dele Que tá mexendo É o próprio vem-braço Que tá tentando Tipo Ah eu quero te sair daqui Tá ligado? Aí ele fica mexendo O próprio vem-braço Mexendo Aí o braço dele Só acompanha o movimento Faz o teste de reflexo Kirei e Cartor Para ver se Tira Reflexo Não chego nem perto Tá rolando Uma bordada na cara Vixe Maria Ah show de bola Felizmente Os reflexos do Cartor Estão meio Tortos Por causa dessa Vem-braça Você consegue ali Ajudar ele a atirar Rapidinho Que ela cai no chão Ali as duas Tá Com isso Eu chamo a deck E falo Bom Vamos ver esse negócio Então eu te acompanho Ok Eu vou até ali Onde o pessoal treina E Com licença Teria um pouco De jogamento Aqui no templo? Ah sim Claro Só um segundo Que eu vou ter que Pegar no nosso inventário Aí o cara Sai correndo ali Rapidão Beleza Kirei Passa tipo Uns 5 minutinhos Assim O cara volta Vem com uma Quase uma Garrafa de tamanho De vinho Assim Vou falar Essa aqui Que a gente tem Acho que deve ser o bastante Pra que você precisa? Ah Eu só preciso Passar um pouco De água denta Aqui nessa luva E eu vou fazer Uma oração Aqui Ah tranquilo Fica à vontade Talvez eu nem use toda Pra ser sincero A gente tem bastante Normalmente a gente faz Todo dia Tem um rio Que passa aqui perto A gente costuma coletar ali Diariamente E fazer um lote Só pra garantir O que tem A proposição Aqui Off meta Eu Possei um Passar De ótima Pessoa religiosa Eu conseguiria fazer Água benta Com a perícia religião Cara Eu acho que tem Um negócio De se fazer Água benta Eu nem ter visto Alguma coisa sobre Tá Não sei se é na perícia De religião mesmo Ou se é poder Deixa eu ver Eu agradeço A garrafa que ele me entregou E coloco o item Em algum pilar Que não tenha Ocupando nada Derramo um pouquinho De água benta E começo A fazer Algumas orações Dizendo Deus das chamas Deus das chamas Eternas Que ilumina E acalma O coração Tire deste item A maldição Suplicamos A vós Esse desejo Aí Quer que eu mande Algum feliz? Pode mandar um religião É só pra Um artigo de roleplay Ver se sai bonito Vamos ver Como bem vai ser Sua oração Beleza Quando com o Coral Você vai me falando As palavras Quando você fala De Deus Eu achando assim De cara já Você vê que Você e Cartor Aqui e Kirei Vocês vêem que A energia Que circunda A Deca Que eu já tinha comentado Com vocês Acaba ficando Um pouquinho mais forte Quase lembrando Uma pequena labareda De fogo Quando ela fala Deus das chamas Ao mesmo tempo Que ela fala isso Você vê que A própria Vembrassa Começa a dar uma acendida Meu Deus Kirei Calma O cara mandou Muita mensagem Você vê que A própria Vembrassa Começa a dar uma Como se estivesse Aquecendo o metal Dela Conforme ela vai Terminando a oração E quando ela termina Apaga esse efeito Do metal Estar acendendo Tá E a força dela Também Essa hora dela Volta Ao estado original Ali fraquinho Certo Deu certo Eu acho que deu certo Tente colocá-la agora Eu pego e tento Aí você dá um soco no Kirei Brincadeira Joga ele pra cá Você coloca Aparentemente Tá normal Você mexe o braço Checa Ver se tá apertado O suficiente E tá Normal Tá de boa Tá de boa Tá E ela Ela Tipo Eu pego na lança Ela faz com que A lança Fique mais fixa Na minha mão Qual que é o Não É como se fosse Uma proteção adicional Pro seu braço Assim Hum Tá Entendi Mas ela não atrapalha O uso da lança Não É justamente o contrário É pra ajudar você A ter mais segurança Na hora que você for dar um golpe Eu te passei né O que ela faz aí Já eu acho Não Não passei não Não Pera aí Pode colocar aí Que você tem mais Doitia Tá Eu não sei se isso daqui Vai ser o melhor pra mim Mas tá bom Por enquanto Ok Fechou Alguém mais quer fazer Alguma coisa aí Eu fui lá então Eu queria só puxar a papo Com o pessoal Pra saber também Sobre Tipo Se ele sabe alguma coisa Tipo Porque assim Uma coisa é nos livros Tá ligado Você saber a informação Pelo livro Mas outra coisa É saber as informações Do boca a boca ali Ah Você vê lá Uma galera ali Que Tá tomando ali O café ali Outros que tão passando Com as coisas Pra preparar o almoço O que você quer saber deles Eu queria saber A série de três pontos Eles sabem alguma coisa Que role lá Gangue Alguma tipo Parada que Esteja fora dos livros Assim sabe Uma coisa recente Talvez Cara esse daqui Ele fala assim Pra você Olha Eu nunca Eu nunca li muito Sobre aquela ilha Como eu cheguei aqui Há pouco tempo Eu realmente Não fui atrás disso aí Mas tô lendo A parte teórica Da luta mesmo Que é o que me interessa mais Mas talvez no futuro Eu me aprofunde mais Nesse No arquipelago em volta Talvez até pra sair daqui Arranjar trabalho lá fora Esse daqui Ele fala pra você É De fato Nem tudo é escrito no livro Você tem uma boa visão até A ilha Três Pontas Ela é a casa De uma das guildas Dos assassinos Essa da guilda Cortou Guilda dos assassinos Ah Assassinos Normalmente São contratados Pra resolver algum golpe De estado Ou algo do tipo Ou alguma coisa Mais irrelevante Se você der trabalho Eles basicamente vão fazer Mas diferente da gente aqui Não esperem muita honra No trabalho Se quem pagar mais Eles vão ajudar Interessante Bom Lá então imagino Que seja um lugar Que ocorra muitos Existem muitos ladrões Algo assim Ou não Ah sim Tem uma Na cidade lá Uma das cidades humanos A joia do farol Tem um beco Inteiro lá Um distrito Naquela cidade Que é dedicada Completamente ao crime Os guardas Já perderam o controle Daquela região É uma coisa De louco Andar por lá Se você andar por lá Recomendo deixar sua bolsa Em casa Ok Ok bom Muito Obrigado Sem problemas Acontece muito com aqui Beleza Eu continuo comendo Tento puxar papo Tipo coisas mais aleatórias Sabe Sobre lugar Só pra tipo Passar o tempo Tá ligado Alguém mais fazer Mais alguma coisa Não Eu vou Ficar tranquilo Depois que eu Que eu comer Assim Eu quero lá Ver o pessoal Treinar de novo Pra poder ver Se consigo ainda Entrar de novo Tá ligado Pra alguma coisa Lá Tipo Eu fiquei Meio Eu vou Ficar Pra alguém Que ficou Cresceu Lutando Essas coisas Assim Tá ligado Cara Tem um cara Só em posição De loto Na arena Lá Os caras Que isso Perdeu É que assim Eu queria fazer Treinar Assim Pra não ser Que leva Bom tempão Tá ligado Nesse golpe Golpezinho Assim Tem algum jeito De resumir Isso daí Ou não tem problema Cara A gente pode fazer Teste sucessivo De luta Se você quiser É Cinco testes de luta E ver quem vai melhor Como? Faz cinco testes de luta E ver quem vai melhor De cinco Ah pode ser Então Tá beleza Eu subi então Eu vejo o cara É o mesmo cara Não né Não É só Outro galuno Mas a roupa dele É parecido com o que você perdeu Aham Eu chego assim Eu jogo assim Meu martelo Aqui no chão Assim Eu falo Opa Você tá afim De um treininho aí Da última vez Eu passei aqui E Sinceramente Tô frustrado até agora Claro Por que não Não sei São cinco Cinco de luta Primeiro faz um Eu fazer um Aham A gente vai notar quem ganhou Tá Tá Escog 1 1 e 0 Manda outro Nossa Ganha Ok Escog 2 1 e 0 Ganha mais um Você já ganha Tá fácil Tá fácil É Beleza Cara Você já aproveitando A sua raiva De ter perdido Tão feio Douta vez Você já chega ali Com um ódio Tentando descontar No cara Que nem era ele O culpado Foi você Que se jogou Sozinho Douta vez Aí você vai lá Começa a colocar Soco Ele tenta socar Mas talvez O soco dele Não esteja conseguindo Passar Sua camada De gordura Que amortece A queda E você acaba Derrubando ele Ali pra fora da arena Num soco Ok Aí ele dá aquela Limpada assim No queixo Nossa É realmente difícil Lutar quando alguém Tem tanta resistência Assim Eu dou assim A mão pra ele Tá ligado Tipo Uma certa honra Ali Saca Tipo De nos ajudar É cara Tá bom Por isso eu como tanto Sabe Isso daqui é uma Armadura Uma armadura natural Que tantos anos De vida me deram É justo Mas não funciona Com todos Essa estratégia É ciência Mas Tô aqui Então por isso Que eu uso Essa outra aqui Também por cima Perfeito Eu vou então descer lá Tipo assim Imagina que não tenha Não tenha sido tão rápido Assim né Mas aí eu desço Lá então volto E eu vejo Onde estão Os meus Agora Companheiros Sabe que eles estão ali O Cartor aqui Enquanto você tava brigando Tava ali Curtindo a nova Vem braço dele Que tá ali No antebraço dele né Tem uma coisa Uma coisa nova ali Que ele tá segurando A galera tá só ali Olhando ele Aproveitando isso O Boris Imagina que ele ainda Tá lá na biblioteca Que ele tava procurando Alguma coisa lá E aí Boris Você vai até Ficar de tarde aí Lendo Até ficar de tarde Beleza Eu vou aproveitando O tempo O Verne tá por aí Ou Hoje ele não apareceu Ainda não Os ovos Tá dá pra ele Comer o ovo Pra oferecer Eita É só da meia noite Que os caras Tá como Começa né Ah porra não Da meia noite Calma aí Até ficar Umas Cinco Seis da tarde Beleza Depois você vai pra onde? Aí eu vou pra cozinha E pergunto se eles têm alguma bebida Ok Quando você tá passando pela cozinha ali Você vê seus companheiros ali Que estavam Conversa fora ali Um bom tempo do dia Pode fazer suas tarefas Quer ele falar com eles Ou vai direto pra cozinha? É Eu vou Continuar com a cozinha Beleza Então você passa aqui pra eles Ignora todo mundo ali Pode só passar reto por vocês E vai direto pra cozinha Comer Ou A arma do Do Boris O meu dedo Cabe no gatilho? Sei lá Ué A dúvida Não sei Uma boa pergunta Não sei se algum dia Tipo eu precisar usar a arma dele Pra algum motivo Entendeu? Tá Zang Eu acho que a gente Vai realmente só passar o dia Eu acho né Ninguém vai fazer mais nada? É Eu já consegui Picar uma transformação Ah é Eu queria ver se consigo Um pouquinho mais de comida Só ir lá e comer Ah então beleza Ah é verdade Não tá gastando aqui Então tá só Não aqui não tá gastando nada Então beleza É Tô Fumando Já pode recuperar a mana Não lembro Pode Descanso confortável Se você precisa dormir aqui Descanso confortável É Eu não lembro Como que é o descansso É o nível Mais 5 2 2 2 M Vezes nível Vezes Int Ah então tá só Vezes int A int é mana Isso Ah tá É Vezes 20 Não Vezes int Ah é inteligente Ah tá Notificador Não é inteligência inteira Ah não tá suave Eu tô nível 5 Eu tava com 11 E eu tenho 16 de mana Então Só o nível ali Já recupera Beleza Então vocês se alimentam aí Passando do dia Depois de jogar muita conversa fora Eu Não vou é beber Beleza Quando vocês vão Todo mundo comer Boris acaba se exaltando Um pouquinho Na bebida ali Só vai test for de tudo Ver se você vai ficar bêbado Esse é o tipo de teste Que eu não quero passar Por que eu não tô surpreso? Tem Tem Ah mas o primeiro Ah Não Passou O cara usou um macete ali Cara Vocês tão ali Todos se alimentando Antes de dormir E o Boris Ele tá Mamado Boris Você começa a focar De todas as vezes que você leu Do jeito que você consegue lembrar bêbado Não tem um bicho É o tiozão do bar Tá ligado É o cara Tá toda hora Querem jogar alguma coisa Jogar dardo Alguma coisa Pra conseguir um dinheirinho Entendeu Scar Bora uma Pensão de bebida O último que parar em pé É o topo Scar Então Bora Tá como se não tivesse uma falha crítica no primeiro ali Boris Você já tava muito mamado Quando você desafiou ele Tem que precisar fazer o teste Mas Você bebe ali Pra você É água Você bebe ali Vira o canego O Boris Você vê que ele tá assim Tá vendo Cinco skugs Nossa Pra você São skugs Eu fico meio rindo Já tá assim Isso daqui é água E Beca Deca 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 Você tá horrorizada O Boris desse jeito aí Eu vou olhar assim pra Maga Eu falo Maga Vem aqui beber com a gente Então vai Aí eu pego assim Um caneca Meio que caindo pros lados Tá ligado Meio tipo Transbordando E joga assim Meio que dou pra ela Sabe É Eu acho que eu Não posso beber ainda Ai meu Deus Criança mesmo É uma criança Pô Ai carai Não sai fora Pô Não Eu vi Aí eu viro Caraco Ô car Bora Car Bora Tomar Não Não Tá começando a ficar Azuretica Aqui também Pelos nossos companheiros Hoje eu não vou tomar Nada não Pelos nossos companheiros Car Não Não Bom Vocês ficam o tempo Jogando conversa fora Pode falar O problema O problema é se você lembrar No dia seguinte Se você não lembrar Não tem problema Nisso eu já pego mais um Fala aí Donald Vocês vão conseguir descansar Pra amanhã viajar Eu já tô descansado Cara Isso daqui é Segunda-feira pra mim E eu tô comendo E arrancando um pedaço De frango Alguma coisa assim Sabe Beleza Depois que vocês Jogam um monte de conversa fora Comem Fica à vontade Vocês começam a se dirigir Aos dormitórios Mas algum de vocês Vai ter que acabar arrastando Bores junto Porque não tá em condições de andar Então esse lugar aí Eu expliquei pra vocês É aquela pegada Meio Japonesa Não tem cadeira Vocês sentem no chão Mesmo pra comer Na hora que ele levanta Ele cai Eu boto ele debaixo de um braço Ele não é grande É um tamanho de um bando normal Mais de 1,70 Eu consigo levar ele Tipo No colo Não no colo Mas com uma mão Mas leve com o ovo Que você tá segurando Eu pego ele assim E vou levando pro quarto Pra cama Você arrasta ele lá Até uma das camas Ele tá dormindo No que ele levantou Caiu A gente já caiu apagado E todo mundo A mimir Ok Eu vou novamente Passar bem longe daqui Com medo E vou na cama Mais longe que tem Beleza Você dá toda a volta Vai lá Vai lá Beleza senhores Então vocês vão dormir E já fizerem a conta Pra descanso Então acho que Eu já tinha que recuperar Como já deu meia noite E hoje não tivemos Nenhum empensilho Pra não terminar no horário Eu vou parar por aqui Por vocês terem feito Tanto processo De Fazer a cerimônia Pra Enterrar o Eto Em respeito a ele Resgatar a alma Do Robert E do Sully Morreram aí também Vocês respeitaram Os três aí falecidos E com as coisas E com as coisas que vocês Cumpriram de tempo Até aqui Vocês podem ir agora Pro level 6 Só pra Eu lembrar de cortar Depois que eu vou postar No YouTube Então agradeço Todo mundo aí Que tem a vinda Na mesa de hoje Espero que se tenha Se divertido Como sempre E semana que vem Vou tentar fazer Um one shot De Halloween Um especial de Halloween De uma sessãozinha só Pra aproveitar a data especial Então pra quem tiver Vendo isso aqui depois Falou Música Música